Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa está o Caio Delacqua, na produção Bianca Rodrigues, na edição Bruno Mossolin. Muito cuidado com esse nome nesse momento, é Mossolin, tá galera? Mossolin, é lá. Por uma letra, por uma letra. E aí Caio, sexta-feira é bom, hein? Tô, sexta-feira é bom. É bom até numa semana ruim como essa, né? Ah não, independentemente do que aconteça, sexta-feira é sempre bom. É sempre bom, então, partir para os avisos aqui, para vocês que querem mandar mensagem para o programa, podem mandar pelo Telegram da Sacochei TV, para você ter acesso a esse Telegram, você tem que ser um assinante da Sacochei TV, que é uma plataforma com podcasts muito bons, podcasts que não podem estar no YouTube. Podcasts bons demais para o YouTube, melhor falar assim, não podem estar no YouTube e vai... Os caras agora vão lá ver o que está acontecendo. Eu achei que tem coisa errada, mas podcasts bons demais para o YouTube, e aí cada podcast tem seu grupo lá no Telegram. Você pode mandar mensagem, interagir com eles e a deriva é assim, você pode mandar pergunta, seu áudio para a gente aqui, a gente toca no final do programa e seu áudio, sua pergunta pode virar um corte. Isso é bem legal. Também tem as Sparks, tem a plataforma do Flow, você compra as Sparks lá e pode mandar suas mensagens, manda o que for que seja lá e também você pode mandar sua marca, sua propaganda nesse momento que todos os patrocinadores foram embora. Abriu um vácuo de oportunidade. Tem bastante coisa, tem muito espaço aí para você anunciar, então você vai lá no site, vai ter um botão escrito humilhe sua marca aqui e a gente vai fazer uma propaganda completamente diferente de uma forma que você nunca viu na sua vida alguém anunciar o seu produto. Eu acho que é difícil agora, né, ultrapassar esse jeito de divulgar marcas. É melhor eu seguir o script, quando a marca manda o roteiro é melhor eu ler. Inclusive eu acho que tem que mudar as Sparks, né, o que são as Sparks? É a moeda da plataforma. Mas o que significa Sparks? Faíscas, raiozinhos. Ah, não, melhor não. Melhor não. Melhor mudar para estrelas. Estrelinhas. Estrelas de Davi, vamos botar para deixar tudo limpo aqui, o pessoal não se confundir. Beleza. Acho que é uma ótima ideia. É, vega, se estiver ouvindo isso... Muda tua deriva. Só tua deriva. É isso aí? É isso aí, pode tocar. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande jornalista Cléster Cavalcante. E aí Cléster, tudo bem? Tudo em ordem, beleza? Bom estar aqui de novo com vocês. Bem-vindo de volta. Pô, aquela entrevista foi muito legal. Foi legal, cara, repercutiu, assim, até hoje tem gente que me manda mensagem no Instagram dizendo, ah cara, vi, você não aderir, vou ouvir o podcast, legal pra cacete, isso aqui. Bacana demais mesmo. Pô, legal, como é que é pro jornalista que tá acostumado com a velha escola de jornalismo, do rádio, do jornal, ter visto que o podcast repercute pra cacete? Petrícia, sinceramente, cara, eu fiquei surpreso. Eu não achava que ia ser tão grande a repercussão. Pra você ter ideia, eu fui também recentemente no programa do Fábio Pochá no GNT, né? Que história é as Pochá. Contei lá a minha história da Síria, foi bem legal. E, cara, a repercussão da minha vinda aqui foi muito maior do que no Pochá, cara. No GNT. Foda, legal. Muito mais gente passou a me seguir no Instagram, conversando, dizendo o que viu. Porque até o público de podcast, o cara ouve quando ele quiser, né? Então, assim, tá lá pra sempre, né? Sim. E, cara, não sei se você lembra, mas assim, aquela vez que eu vim aqui, a gente ficou mais de duas horas e meia conversando. E as pessoas veem tudo. É, o público muito engajado. As pessoas, assim, a pessoa fica duas horas e meia ouvindo eu falar aqui, a gente conversando, cara. Eu falo impressionante isso, hein? É, tipo, a galera gosta de sério, né? Ver episódios, eu acho, o cara veio quatro vezes sem juros, né? Mas, cara, muito legal, cara. De verdade, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu sabia que o podcast é bacana, que a galera segue, mas a repercussão foi muito grande. E naquele podcast a gente falou mais sobre a tua obra da Guerra da Síria, né? Da Síria, exatamente. E nesse a gente vai falar mais sobre esse livro que virou filme, que saiu na Netflix recentemente, que é o Nome da Morte. Saiu na Netflix semana passada, duas semanas, né? Isso, isso. Ele foi pra Netflix, ele foi feito em 2018 e tá na Netflix agora pra pessoa assistir. Ele foi lançado no Brasil, nos cinemas, em 2018. Aí agora, se eu não me lembro, foi dia 2, eu acho. Dia 2, exatamente. Dia 2 de fevereiro. Estrela na Netflix no Brasil e na HBO em toda a América Latina e Caribe. E bacana porque tem, acho que uns três dias, mais ou menos, quatro dias, apareceu no top 10 da Netflix o filme, Nome da Morte, né? Amigos me mandaram, até coloquei no Instagram também, que o filme tava entre os dez mais vistos do Brasil na Netflix. Então, você que tá assistindo esse podcast aqui, o Nome da Morte lá na Netflix é a história real do... Ele é o maior assassino de aluguel da história do Brasil? Petri quis ter notícia do mundo, né? Do mundo? Porque não tem nenhum caso no mundo de um sujeito que assuma ter matado 492 pessoas, né? E não é que ele disse, né? Ele tinha um caderno, tipo uma agenda de trabalho, onde ele anotava todos os serviços que ele fazia. Ele colocava o nome da vítima, o nome do mandante, a cidade onde seria o crime e quanto ele iria receber. Então, esse caderno, eu e ele contamos juntos o número de vítimas. Mas nesse caderno, tava faltando alguns, né? Faltavam dois, que foram as duas primeiras vítimas dele, né? Quando ele começou, que ele não tinha ido ao caderno. E depois, ele nunca tinha contado, né? Quando eu fui entrevistado pessoalmente, na casa dele, ele morava na cidade do Maranhão, chamada Porto Franco. Eu perguntei a ele, cara, mas quantas pessoas você matou na vida? Ele falou, não sei, nunca contei. Aí eu falei pra ele, mas eu não tenho um caderno? Ele é verdade, a gente foi no quarto, a mulher dele e os filhos tinham saído, tinham ido pra igreja, era um domingo. Inclusive, era meu aniversário, era 16 de abril de 2006. E aí a gente foi no quarto, ele puxou assim um pouco o guarda-roupa. Aí atrás o guarda-roupa tinha no chão, tinha uma mochila. Ele abriu a mochila e nessa mochila tinha o revólver dele, né? Que ele usava pra trabalhar. E esse caderninho, né? Onde ele fazia as anotações dele. E foi muito doido, porque o caderno, quando ele tirou o caderno que eu vi, o caderno tinha uma figurinha do Pato Donalds na capa. É muito surreal, cara, a história do Júlio. E aí a gente pegou o caderno e começou a contar. Aí fomos contando, contando, e aí deu 487 pessoas. Só que duas, ele tinha matado antes de começar a usar o caderno, né? Então seriam 489. E depois desse dia, quando ele viu que era muita gente, ele falou, cara, não vou usar isso mais não. Não sabia que era tanta gente não. Aí depois desse dia ele não usou mais o caderno, mas matou mais três pessoas ainda. Ah, sim, ele não queria mais visualizar. O caderno ainda não queria ver, mas ainda fez mais três serviços, como ele disse. Mas a família dele não sabia que ele fazia isso? Por isso que estava escondido? Os filhos não. A mulher dele só soube quando eles estavam casados, já tinham uns cinco anos. Por isso que ele deixava escondido o caderno? É para ninguém ver. Até porque a gente também tinha arma, né? Tu passou quanto tempo com ele lá na casa dele? Três dias. Mas até chegar lá, eu passei sete anos, né? Entrevistando o Júlio para o telefone. Eu trabalhando em redação, né? Passei por várias revistas nesse tempo todo, sete anos. E sempre a gente tinha uma, duas conversas por mês no telefone, né? E eram conversas muito longas, de duas, três horas. E aí, só que eu já tinha decidido que eu só ia contar a história dele se eu pudesse colocar o nome real dele e os nomes reais das pessoas no livro, né? Que é um negócio que ele não queria. Até que em 2006, ele me disse que ia se aposentar. Ele usou essa expressão, né? Se aposentar. Parar de matar e que ia sair da Maranhão. Ia morar em outro lugar. Longe. Aí eu falei, Júlio, você vai embora da Maranhão, cara. Você sabe que ninguém vai ficar te caçando pelo Brasil. A polícia não tem esse interesse. Então, deixa eu colocar o nome real. Mas por que a polícia não teria interesse se a história dele tem tantos assassinatos assim? Porque em muitos casos que ele trabalhou, ele até matou gente para a polícia, né? E além disso, assim, como o Júlio, né? O Júlio é um pistoleiro. Tanto é que tem essa fala no livro, no filme também tem isso. O Júlio, no começo, né? O tio dele que colocou ele nesse mundo da pistolagem. E ele sempre foi um bom garoto, um bom filho, um menino tranquilo. Obviamente não queria matar ninguém. E o tio foi conduzindo ele nesse universo. E ele sempre resistente a isso. Aí o tio falava para ele assim, ó. Se a gente não matar, o mandante contrata outro pistoleiro e o cara vai morrer do mesmo jeito. Assim, a menos a gente fica com dinheiro, né? E se eu não pegar o serviço, outro cara pega e... O destino desse cara está para a saída. E aí, muito por isso, tem uma questão que o Júlio, que eu estava falando, o Júlio é só um matador, né? Tem outros como ele, né? E como tem essa questão de quem pagou o crime, de quem articulou tudo, o ódio, a polícia e a justiça, elas só trabalham se forem provocadas, né? Se eu te matar aqui no estúdio e ninguém fizer nada, a polícia não vai descobrir do nada que eu te matei, né? E aí o que acontece? Quando o Júlio matava alguém ou quando algum pistoleiro mata alguém, o ódio, a revolta das famílias é sempre em relação ao mandante, né? Que é o cara que financiou o crime, né? A não ser um caso que não tenha mandante, né? O cara descobre que o vizinho estuprou a filha dele, vai lá e mata o vizinho. Aí é outra coisa, não é um mundo da pistolagem, né? Mas nesse universo da pistolagem, quando o assassino é um pistoleiro profissional, o ódio da família, da vítima, é sempre em relação ao mandante, né? Ao cara que financiou, né? Então é muito mais, digamos, arriscado, né? Para o mandante ser acusado, ser procurado, porque a família vai fazer alguma coisa, do que para o pistoleiro, né? Agora, essas histórias, quando tu começou a conversar com ele, aqueles sete anos que tu passou conversando com ele, ele te contava as histórias, né? E tu não sabia se era verdade ou mentira, tu ainda estava ouvindo ele, né? Tu foi confirmar se era verdade quando tu foi entrevistar o Genuíno, né? É, na verdade, assim, tudo que ele me contava, né? Como ele já me passava os nomes, as cidades onde tinha sido o crime, as datas, né? Com essas informações, eu conseguia já por alguns casos, né? Porque muitos casos que ele atuou viraram notícia, né? Tem um caso, por exemplo, do livro, em que ele matou um sindicalista em Goiás, e o cara era presidente do sindicato agrário da cidade. E ele matou o cara, manda do prefeito. E isso, quando ele me contou, me falou o nome do cara, a data do crime e tudo mais, como foi, eu fui pesquisar e descobri que, de fato, aquele crime aconteceu naquele dia, daquele jeito que ele falou, entendeu? Então, já tinha alguns casos que ele tinha me contado que eu tinha conseguido confirmar com outras fontes. Mas esse caso do Genuíno foi muito importante, porque, cara, o Genuíno é uma figura pública, né? Um cara muito conhecido no Brasil, né? O deputado, quer dizer, o ex-deputado do Zé Genuíno. E tem um episódio muito forte da história do Genuíno e da história recente do Brasil, que é a Guerreira do Alagoaia, né? O Genuíno tem uma imagem muito conhecida dele. Ele bem jovem, ele sentado no chão, algemado, perto de uma árvore, né? Na época da Guerreira do Alagoaia. E o Júlio, a gente conversando um dia, uma coisa que me deixava bem tranquilo em relação à veracidade das coisas que o Júlio me contava, é que ele nunca contou nada a Sigaband, Petri. Sabe assim, não aquela coisa de pistoleiro que, sabe? Ah, não, eu mato mesmo, eu sou valentão, nada disso. Ele falava as coisas muito naturalmente, a gente ia conversando e ele ia me contando, né? Muitas vezes sem ter até noção da gravidade, da força que eu estava dizendo, né? E foi assim no dia que ele falou que a gente conversando, né? Falando da época dele no Araguaia, como ele é da região lá, né? Ele é do Maranhão. Ele nasceu no meio da floresta, cresceu numa comunidade ribeirinha. Sabia muito bem andar no mato, né? E aí na época do Araguaia, acontecia muito do exército contratar mateiros da região para ajudar, né, os militares a andar lá pelos lugares e tudo mais. E aí ele era tipo o mateiro de um grupo desse do exército, né? Para perseguir guerreiros do Araguaia lá na época da guerrilha. Só que além disso, ele também era muito bom de tiro, né? Porque ele caçava muito, né? E aí o sargento, né, que comandava a operação... Tem o nome do sargento num livro, eu acho que era o sargento Marra, não tenho certeza, acho que é Marra o nome do cara. Explicou que naquele momento da guerrilha, no começo da guerrilha, o exército não queria matar os guerrilheiros. Ele queria capturar os guerrilheiros com vida para torturá-los até eles dizerem onde estavam os outros, entendeu? Essa era a ideia. E como o Júlio tinha uma pontaria muito boa, tinha um tiro muito certeiro, esse sargento colocou o Júlio como o cara responsável em atirar só para ferir. Se encontrassem guerrilheiros no caminho, no meio do mato, obviamente os guerrilheiros iriam fugir e era para o Júlio dar o tiro só para ferir o cara, para não matar, né? Isso ele tinha 17 anos, né? 17 anos. E aí beleza. E aí ele ficou com essa função no grupo. de mateiro, né? E do cara que iria dar o primeiro tiro para não matar o fugitivo. E aí foi quando eles encontraram o Genuíno, né? Que, se eu não me engano, o nome que ele usava na guerrilha era Geraldo. E aí o Genuíno, quando viu os militares, saiu correndo, né? E aí o Júlio deu o tiro no ombro do Genuíno. Ele caiu ferido, capturaram ele e passaram o resto do dia. Isso era de manhã para a tarde. E aí ficaram o resto do dia torturando o Genuíno, né? Para obrigá-lo a contar onde estavam os outros guerrilheiros, né? E o Júlio nunca gostou de tortura. Sempre ficou muito mal vendo tortura. Ele não fazia nada. Ele não participava das torturas. Ele ficava só de longe olhando, né? E aí o Júlio me contou detalhes, assim, sobre torturas que fizeram com o Genuíno, entendeu? Tipo, se as sonjas enchiam um tonel d'água e ficavam, tipo, um balde grande e ficavam colocando a cara dele dentro da água, entendeu? Sessão de afogamento. Ele estava presenciando isso. E ele só vendo, o Júlio só vendo. Outra coisa que ele me contou é que à noite fizeram a fogueira para poder cozinhar e comer, né? E o Genuíno lá amarrado, né? No meio do mato. E aí os militares pegaram gravetos da fogueira em brasa viva e ficaram queimando a panturrilha do Genuíno para obrigá-lo a contar tudo mais. E aí, cara, o Júlio me contou detalhes, eu perguntando tudo a ele. Eu sempre pergunto muitos detalhes às pessoas para poder contar a história de uma forma rica, bacana, né? Que é uma coisa que as pessoas dizem que gostam muito nos meus livros. E aí, quando o Júlio me contou tudo isso, eu falei, não, agora o cara citou uma figura pública, né? Eu preciso entrevistar o Genuíno, né? Marquei com ele na casa dele. Foi muito legal comigo. Bem recebido em casa. Conversamos. E aí eu falei para ele assim. Eu falei, olha, eu vou te contar. Eu falei para ele assim. Eu tenho uma fonte que me disse que estava no grupo que capturou o senhor na Araguaia. E essa fonte me contou detalhes mínimos de como foi tudo. Eu vou lhe contar, né? O que a pessoa me disse. Não falei para ele que era a minha fonte, né? Pro Genuíno. Não falei. Eu vou lhe contar o que a fonte me disse e o senhor fala se é mentira ou verdade, né? E aí eu contei para ele tudo, inclusive essa questão do... Das queimaduras, né? Na panturrilha, né? Da fogueira. E aí, Petrinho, quando eu falei isso para ele, cara, ele ficou com o coelho cheio d'água, levantou assim a calça e mostrou a panturrilha dele cheia de cicatrizes. Aí ele falou assim, ó, essa pessoa com certeza estava nesse grupo, porque você acabou de me contar detalhes que eu nunca contei a ninguém. E aí, cara, quando ele me contou isso, eu falei, nossa, ainda bem, né? Porque se ele dissesse, é tudo mentira, acabou o livro, né? Eu falei, ainda bem. Eu até ri e falei assim, nossa, deputado, isso agora salvou a minha vida, viu? Passei sete anos entrevistando o cara. Porque depois, todos os tempos, se ele dissesse, é tudo mentira, acabou o livro. E tem uma coisa interessante também no livro, é a forma como tu conta a história, né? Eu não sei qual é o estilo literário. É um romance? Como é que é o nome desse estilo? Eles chamam de jornalismo literário, né? Que é o seguinte, Petri, tudo que está aí nos meus livros é verdade. Não tem nada que eu invente. Um exemplo. Voltando para o genuíno. O Julio me contou que tinha um cachorro que ficava sempre perto do genuíno. Que era o cachorro que foi quem entregou o genuíno também, porque o Julio falou que não era guerrilheiro e o cachorro que já tinham visto circulando com guerrilheiros só ficava perto do genuíno, entendeu? Entendi. E aí o Julio me perguntou, eu perguntei, mas como é que era esse cachorro? Porque como eu gosto de escrever, nesse tipo que você falou, nessa narrativa literária, esses detalhes são importantes, você construir as cenas. Aí eu perguntei para o Julio, mas como é que era o cachorro? Aí ele falou assim, era tamanho meio médio assim, mas qual a cor dele? Eu perguntei. E aí o Julio falou assim, era a cor de tijolo. Foi essa a referência que ele usou. Quando eu falei com o genuíno, perguntei a ele, mas deputado, ele falou que tinha um cachorro. Qual era a cor do cachorro? Aí ele falou, ah, o cachorro era a cor de vinho. Porque o genuíno, a referência é vinho. Para o Julio, é tijolo. Vinho era a cor do tijolo, aquele tom meio vinho mesmo. Então assim, é assim que eu trabalho. E esse estilo que eu faço, mas só que assim, isso é um detalhe que foi a pura ação. Não foi que eu inventei, vou colocar aqui um cachorro vermelho. Só para deixar a história mais legal. Se eu falar que um sofá era verde, é porque eu vi uma foto do ambiente, ou vi um vídeo, as pessoas me contaram, entendeu? Mas tem vários detalhes de diálogos e cenas no livro, de troca de olhares e tal. Esses detalhes tu pega como? Pelo depoimento da pessoa? Sim, das pessoas. Às vezes eu vejo em uma foto, às vezes eu vejo em vídeo. Tem um livro meu que se chama Viúvas da Terra, por exemplo, que eu descrevo um julgamento, que eu não vou lembrar agora, é um livro que eu nasci em 2004, mas é um julgamento que eu acho que aconteceu em os anos 80, coisa assim. Ou seja, eu era moleque. E eu descrevo com detalhes esse julgamento. As cenas, como aquela pessoa reagir, não sei o quê. E aí eu estava dando uma palestra uma vez, eu faço muita palestra em faculdade, em colégio, em empresa, tudo. E aí sempre tem aquele carinha que quer provocar na palestra, né? Aí eu falei sobre isso, meus livros nada eu invento, é tudo a partir de informação, de checagem, apuração. Aí o cara falou assim, não, isso não pode ser verdade, porque tem um livro seu, que você fala de um julgamento, e você descreve com detalhes, que nem uma pessoa que estivesse lá poderia saber. Porque você fala como uma pessoa reagiu, e como a outra do outro lado do tribunal reagiu. Então uma pessoa lá na hora, você não poderia estar vendo as duas ao mesmo tempo, entendeu? Então você pode ter inventado. Eu falei, não inventei não, porque assim, eu estava numa situação melhor do que se eu estivesse lá na hora. Aí o cara falou, como assim? Aí eu falei, eu tenho um vídeo desse julgamento. Então eu coloquei o vídeo, eu via como a pessoa reagiu do lado esquerdo do tribunal, assistia a cena, voltava, via a outra pessoa, e consegui contar isso em um livro, entendeu? Então essa coisa de, os diálogos é a parte mais difícil, né? Porque o diálogo você vai levar pela memória da pessoa. Eu não posso garantir que os diálogos tenham sido exatamente daquele jeito. Mas foi aquilo que foi dito, entendeu? Se amanhã eu quiser contar para alguém aqui essa nossa conversa, eu posso contar o que a gente conversou, posso escrever isso em forma de diálogo, aí você falando, posso esquecer ou mudar ou engolir uma palavrinha ou outra, mas a essência da conversa vai estar ali, entendeu? Mas também não tem muito da interpretação do escritor, porque tu pode interpretar que, por exemplo, eu fiquei surpreso em algum momento, mas é porque tu avaliou a minha linguagem corporal, né? É, se eu estiver contigo vendo, né? Eu percebo se você ficou surpreso, né? Ou eu vou deduzir se você ficou surpreso, né? Mas aí no caso da história, qual foi a cena mais marcante na hora de escrever a história do Júlio, por exemplo, para a gente engatar esse assunto? Cara, tem tanta cena fantástica, cara, tem tanta cena forte, tem... tem duas, cara, que eu acho... não são várias, tem muita cena, mas, por exemplo, você quer cena de diálogo ele com alguém, é isso? É, por exemplo, eu acho que a interessante é aquela do tio, quando ele descobre que o tio dele estava ganhando muito mais grana que ele, né? Essa é uma dele, é o seguinte, depois de muito tempo trabalhando com o tio, né, que para ele é como fosse um pai, porque ele saiu de casa muito cedo para trabalhar com o tio e morava com o tio, né? Então, ele... o tio dele é como se fosse um pai para ele. E o tio era pistoleiro já, né? O tio era pistoleiro, foi o que colocou ele nesse mundo da pistolagem. E aí tem uma história que está no livro e também está no filme, que ele vai fazer um serviço e nesse serviço ele descobre que o mandante pagou uma grana muito maior do que o tio falou para ele que seria o serviço, porque era o tio que passava para ele os trabalhos, né? O tio fazia todos os contatos, dizia para ele, ó, vai matar um cara em tal lugar, portanto, né? Era assim. E aí nesse serviço, que por sinal é esse que eu falei no começo, né? Que ele matou um cara que era sindicalista. Nesse serviço, o capanga do prefeito, que era o mandante do crime, cometeu com ele, ah, não, porque você fez um ótimo trabalho, valeu os tantos mil que você vai receber, entendeu? E falou lá o valor. E aí ele diz, ah, mas não é tudo isso. O cara, não, foi isso que a gente pagou. Aí ele descobre assim que o tio passa para ele os serviços, mas fica com mais dinheiro do que ele, entendeu? E aí ele volta, né? Esse serviço foi em Goiás, aí ele volta para a Imperatriz, onde ele morava, né? Com o tio dele. Nessa época ele já era casado, se não me engano, já morava sozinho com a esposa. E aí ele vai na casa do tio, o cara entra na casa, né? E já confronta o tio, sabe? Tem uma discussão muito séria, muito pesada. Eu não pude entrevistar o tio dele, porque o tio dele já tinha morrido, né? Quando eu fiz o livro. Mas aí, assim, aí foi pela lembrança dele, né? Ele contando que chegou, peitou o tio, disse, né, que tinha descoberto que o tio ficava com o dinheiro dele. E aí, nessa discussão, o tio fala para ele assim, a sua sorte é que eu não estou com a minha arma aqui. E aí ele tira a arma dele da cintura e fala, mas eu estou. E coloca a arma na cara do tio, entendeu? E você tem ideia, Petri, eu entrevistei o Júlio em 2006. Esse episódio aconteceu muitos anos antes. E em 2006, quando ele me contou isso, ele me contou o colho cheio d'água. Ainda doía nele. Imaginar que o tio que ele amava tanto traía ele, ficava com o dinheiro dele, entendeu? Sim, estava passando a perna, né? Então, até isso, ajuda muito na hora de descrever as cenas, as situações, que é você ver a sinceridade do ser entrevistado, né? E quando o cara começa a contar e fica o colho cheio d'água, ele parou de falar um momento, assim, você vê que o cara está sofrendo em lembrar aquilo, entendeu? Então, assim, isso também é legal. A partir desse sentimento que tu pega dele, tu consegue montar a cena como ela aconteceu lá nos anos 90, acho que foi essa cena. É, imaginar, né? É, é. Porque o jeito que ele fala, e eu, assim, e eu sempre pergunto, eu sempre quando estou fazendo livros, eu sempre digo a meus entrevistados, ó, eu vou te perguntar detalhes muito mínimos, né? Se você lembrar, beleza, se não lembrar, não força. Pode dizer, não, não lembro. Porque senão o cara acaba criando... O cara inventa, entendeu? É, senão o cara vai criar, não sei o quê. Tem uma coisa muito legal do Júlio, que foram sete anos, né? Falando com ele todo mês, assim, criou uma relação de confiança muito grande entre a gente. E aí, depois de um certo tempo, eu já sabia como eu queria as histórias, né? Que tipo de pergunta eu ia fazer. Aí, era interessante, porque eu falava com ele num negócio, fazia pergunta, ele já me contava um monte de detalhes, porque ele sabia que eu queria, entendeu? E teve uma situação muito, muito, muito insana, cara. Essa é muito louca, que um dia... Vê que coisa surreal, cara. Isso aconteceu quando eu estava com ele lá em Porto Franco. Ele falou assim, ó, você gosta tanto de saber os detalhes todos, de entender o que eu sinto, não sei o quê, você não quer ir comigo um dia a comprar um serviço meu? Aí eu olhei e pensei, cara, você é louco, velho? Cara, eu não posso ver você matar ninguém, cara. Sim, vai me envolver. Eu não posso saber nem que você vai matar alguém amanhã, você não pode me dizer. Se eu soubesse que você vai matar alguém em tal dia, em tal hora, e não te denunciar, eu viro teu cúmplice. Você está louco? Eu não posso ir contigo ver você matar ninguém. Aí ele ria e falou, ah, é verdade, né? Para ele era tão natural o negócio, Não, porque eu não porque para ele era o trabalho dele, né? Para ele, tipo, me convidar para ver ele matar alguém é que nem eu, tipo, ah, Petri, vamos lá na redação comigo hoje, ver como é que é o trabalho na redação. É isso. Quer assistir a gravação do podcast amanhã? Pois é, entendeu? Como é que tu lida com a crítica que muita gente faz de, porra, esse cara é um monstro, tu sabia de tudo, tu entrevistou ele durante sete anos sabendo que ele estava matando gente e não fez nada? Porque, Petri, isso é tão fácil, cara, assim, na minha cabeça e quando eu falo sobre isso, para mim é tão fácil derrubar essa crítica porque eu tenho uma função, né? Eu sou jornalista, eu não sou policial, eu não sou advogado, não sou juiz, eu sou jornalista, eu estou contando uma história, eu preciso ter isso em mente, não interessa se é a história de matador, de um padre, de um arquiteto ou de um biólogo, eu vou contar uma história. Se eu for entrevistar um biólogo, vamos supor que eu odeio biologia, vou entrevistar um biólogo, cara, eu não tenho direito de falar para o cara, velho, arruma outro emprego, sabe? Biologia é uma porcaria, é muito chato isso, vai ser engenheiro, vai ganhar mais, não tem lógico que eu falar isso para ninguém. Mas é que tem a questão da morte aí, né? Sim, tem a questão da morte, mas assim, na minha mente, eu estou ali para fazer um trabalho e tem outro ponto que é muito, muito importante, cara, que é o seguinte, o Júlio só me contou tudo que contou pela confiança que ele tinha em mim, ele não podia trair a confiança desse cara, entendeu? Assim, muita gente pergunta, por exemplo, o seguinte, ah, você não teve medo quando você foi entrevistar lá pessoalmente, você ir lá para o fim do mundo, lá no Maranhão, uma cidadezinha pequena no interior do Maranhão, passar três dias com o matador de aluguel? Você não teve medo disso aqui? Eu falei, não, não tive medo, assim como ele não teve medo que eu levasse a polícia comigo, porque eu podia ir para lá com a polícia, né? E prendê-lo, né? Ele não teve medo disso, confiou em mim, eu confiei nele. Eu tenho um grande amigo, cara, tem uma história engraçada sobre isso, que ele é blogueiro de cinema do UOL, chama Roberto Sadowski, é o cara que mais entende cinema no Brasil, cara, manja muito de cinema, é muito amigo meu, e aí quando eu fui entrevistar o Júlio, ele ficou preocupado, ele falou, cara, você vai lá, lá para o fim do mundo do Maranhão, eu durante dois anos eu fui correspondente da Veja na Amazônia, da revista Veja na Amazônia, e a Veja me trouxe para São Paulo porque eu fui sequestrado depois de fazer matéria denunciando roubo de terras públicas, então, cara, tem muita gente lá na região que não gosta muito de mim, entendeu? Madeireiro, fazendeiro, traficante, e aí ele falou, cara, e se algum madeireiro, algum fazendeiro tiver contratado esse cara para te matar? Aí eu falei, cara, é muito azar meu, mas eu vou, cara, eu vou, ele falou assim, então é o seguinte, vai lá, mas velho, assim que você sai de lá, me avisa para eu saber que está tudo bem, beleza, tá bom, fui para lá, fui de avião até Imperatriz, no Maranhão, que é uma cidade grande de lá, aluguei um carro, fui para Porto Franco, dei uma hora e pouco de viagem, ao menos, e aí cheguei lá, fiquei três dias com o Júlio, conheci a mulher dele, os filhos, entrevistei o Júlio, conheci a região onde ele nasceu, tudo mais, beleza, cara, e aí eu saí de lá, tão empolgado com tudo que eu tinha conseguido, da apuração, das fotos, não sei o que, que eu esqueci de ligar meu amigo, e eu estava de férias, porque eu faço muito isso, como eu trabalho, tenho o dia a dia no meu trabalho, eu faço meus livros nas horas vagas, fim de semana, férias, enfim, viagem principalmente, eu estava de férias, e eu fui do Maranhão, direto para o Recife, eu sou do Recife, tenho família lá, fui direto para o Recife para curtir, descansar, e aí, vixe, eu naquela empolgação, de tudo que eu tinha conseguido com o Júlio, lá no Maranhão, não liguei para o Sadowski, e aí, cheguei no Recife, fui para casa, empolgado, e comentando, não sei o que, e aí, quando, e o telefone, sei lá, tinha que ficar sem bateria na viagem, né, quando, na hora de dormir, de madrugada, eu liguei o celular, carreguei, quando eu liguei, irmão, tinha tanta mensagem, do Sadowski, cara, desesperado, cara, desesperado, cara, eu vou ligar para a polícia, viu, se não, porque eu tinha passado para ele o telefone do Júlio, o endereço do Júlio, eu falei, eu acho que não tem risco nenhum, se der merda, avisa a polícia, esqueceu o cara, meu irmão, tinha tanta mensagem, esse cara, preocupado, cara, cadê você, cadê você, vou ligar para a polícia, sabe o que, aí, quando eu vi, na hora, eu liguei para ele, falei, rapaz, eu esqueci, bicho, aí ele me xingou, mas quando tu conheceu, quando tu viu ele pela primeira vez, o Júlio, chegou na casa dele, teve alguns minutos de, puta, será que esse cara está de sacanagem, e dele também? Eu não sabia como ele parecia, eu nunca tinha visto ele, quando a gente se encontrou a primeira vez, foi na frente da prefeitura de Porto Franco, é uma casa, tem uma pracinha, e na frente tem a orla, tem um rio lá, a região bem bacana, a região bem bonita, e marcamos de se encontrar lá, eu estava sentado no banquinho, na frente da prefeitura, falei para ele, com a roupa que eu estava, e aí de repente chegou, eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu fiquei tenso, falei, cara, será que esse cara não vem, velho? E se ele não aparecer, pode ser, vai que ele me dou de ideia, ficou com medo de me ver, preocupado, e aí ele chegou, chegou, botando no meu ombro assim, tudo bom, eu falei, Júlio, sou eu, levantei, para ter a mão dele, a gente se abraçou, não sei o que, foi curioso, porque é como se encontrasse, um amigo com quem eu falo há muito tempo, e não conheço, pessoalmente, Foi um encontro bem curioso, a gente conversou ali, ficou um pouco, almoçou por ali mesmo, um peixinho, coisa assim, e aí passaram mais três dias, se vendo, se encontrando, fui na casa dele, conheci a mulher dele, os filhos, tudo. Mas nesse primeiro contato, não teve um, quanto tempo a sua vozinha ficou na tua cabeça, será que pode acontecer alguma coisa? Quando que tu confiou nele? não, na hora, cara, na hora, porque já tinha confiança, já tinha confiança, ali só se, o que poderia acontecer, era ocorrer alguma coisa, que quebrasse confiança, mas ali a confiança já estava estabelecida. E dele também? Sentiu que ele também estava? Sim, sim, ele chegou muito tranquilo, eu acho, que aquele atraso, isso ele nunca me contou, mas eu acho que aquela demora dele, eu acho que ele estava em algum ponto, me observando, ver se alguém estranho chegar perto de mim, algum policial, eu acho que rolou isso, a parte dele, eu acho, ele nunca me disse, mas a minha parte, muito tranquilo. E aí quando tu chegou na casa dele, o que que os filhos dele achavam que ele estava fazendo lá? Não, os filhos dele eram pequenos. Ah, eles não sabiam nada? Eu não lembro, mas eu acho que um tinha, tinha 10, o outro tinha 7, assim, eram crianças, né? A mulher dele sabia? A mulher dele sabia, que eu estava lá para contar a história dele, ela não ficou muito, digamos, feliz com a minha presença, mas ela entendia tudo, e foi tranquilo. E você, tu só trabalhou nesses 3 dias na casa com ele, ou vocês fizeram coisas fora disso? Assistir um jogo, brincar, jogar bola, jogar xadrez? só em casa, conversando, teve um dia que ele jogou dominó, na praça, com os amigos dele assim, ninguém, ninguém nunca imaginando que aquele cara ali era matador, né? Aham. Porque é uma coisa que eu conto no livro, e também está no filme, ele tinha um uniforme da polícia militar, né? Então ele sempre saia de casa, Ah é, tem isso. Fardado de policial militar. Então os vizinhos todos achavam que ele era PM. Aí teve um dia que a gente foi jogar dominó na praça, com amigos dele lá, tudo normal. E todo mundo chamava ele como o policial da área, ele achava que ele era o policial. Achava que ele era PM, é. Aquela cena, aquela história que aparece no filme, é verdade? Que o tio dele tinha um amigo na polícia, e aí o amigo da polícia foi o cara que deu o uniforme para ele. Porque o sonho dele era... Aliás, o tio, que é uma coisa que nem devia contar mais, porque vai ser um spoiler do livro, isso o filme não mostra, mas é uma coisa muito legal também, que o Júlio cresceu achando que o tio dele era policial militar. E a vida inteira ele achou que o tio era policial militar. Só quando o tio dele morreu, que ele foi no enterro, o filme não mostra isso. E no enterro do tio dele, só tinha tipo três pessoas. Uma das pessoas era um cabo que era amigo do tio, né? Que foi o cabo que arrumou o uniforme da PM para ele, para o próprio Júlio. E aí no enterro, o Júlio chateado falou para o cabo, falei, cara, como é que o tio passou a ouvir inteira na polícia, e não vê ninguém da corporação, só você? Aí o cara fala, Júlio, o teu tio não foi policial, o teu tio era que nem você. A gente arrumou para ele o uniforme, para ele fazer serviços para a gente também. Entendi. Só no enterro do tio, porque o próprio Júlio soube que o tio não era policial militar. E por que o tio dele escolheu ele para passar esses trabalhos? Então, isso eu conto no começo do livro, né? O tio morava em Imperatriz, na cidade grande, lá no Maranhão, e a família do Júlio morava numa vila ribeirinha em Porto Franco, né? Isso anos 70, cara, hoje em dia, eu não tenho certeza, mas eu chutaria que hoje, Porto Franco deve ter uns 20 mil habitantes. Imagina há 50 anos, entendeu? Então, assim, era um vilarejo, casa de madeira, na beira do rio, na Amazônia. Ele cresceu nesse universo. E o tio morava na cidade grande, né? O tio tinha uma lancha, não é uma lancha de iate, né? É uma voadeira. Uma voadeira é uma canoa de alumínio com motor. Só que isso, cara, há 50 anos na Amazônia, quem tinha isso era o ricão, entendeu? O tio dele tinha uma voadeira. Então, muitas vezes o tio ia visitá-lo, a família, né? De voadeira, chegava lá de voadeira, e para o Júlio aquilo era, é que nem você ter um tio que chega de Ferrari em casa, sabe assim? E o tio foi o cara que ensinou ele a atirar, ele era muito bom de tiro, tudo, ele era muito apegado ao tio. E aí teve uma época dessas que o tio foi visitar a família dele, lá em Porto Franco, e pegou malária. E ficou muito mal. O tio ficou na rede, sem conseguir nem levantar, muita febre, dor de cabeça, mal pra caramba. Foi quando o tio confidenciou para o Júlio, né? Que estava ali para matar um cara. Chamou o do Amarelo, e que tinha sido contratado por um comerciante da região para matar o Amarelo, porque o Amarelo tinha estuprado a filha do cara, desse comerciante. Uma menina de 13 anos. E aí o tio falou, eu também faço esse tipo de trabalho, né? O tio falou que era policial militar, mas que também fazia trabalhos de pistoleiro. E falou assim, e tem a seguinte questão, eu vim aqui para matar o Amarelo, que era um cara da região, meio conhecido, pessoas conheciam, num lugar pequeno, todo mundo se conhece, né? Que era um pescador. E falou para ele, eu vim aqui matar o Amarelo porque o Amarelo estuprou a filha do fulano, entendeu? Aí o cara me contratou. E o cara já pagou. E aí, nesse mundo da pistolagem, se o pistoleiro não mata no dia marcado, quem morre é o pistoleiro. Porque aí o mandante vai mandar o outro cara me pegar. E eu estou aqui com malária, não consigo nem levantar. Eu preciso que você mate o Amarelo para mim. E aí o Júlio surtou, né? Cara, o menino, 17 anos. Ficou mal, falou que não ia fazer isso, não tinha condições, tudo. Aí o tio falou, se você não fizer, quem morre sou eu. E aí, como ele adorava o tio, né? Para que o tio não morresse, ele decidiu fazer isso, matar o Amarelo, né? Esse episódio, eu começo o livro nessa parte. E aí, assim, é um drama monstruoso na vida dele, porque ele fez o negócio, assim, contra os valores dele, que ele não queria fazer. Ele foi criado na igreja católica, então ele tinha muito medo de ir para o inferno, né? Tanto é que nesse dia, ele falava para o tio, não, se eu fizer isso, eu vou para o inferno, não sei o quê. E aí o tio fala, não, cara, Deus perdoa. Deus perdoa tudo. Ele, não, mas matar alguém, Deus não perdoa. Claro que perdoa. Eu falei uma vez com um padre, o tio falou para ele, né? Teve um padre uma vez que me disse que se depois de matar alguém, a gente rezar dez Ave Marias e vinte Pai Nosso, a gente é perdoado, entendeu? Então é só você fazer isso. Enfim, convenceu o garoto de que era isso. E como é que o Júlio lembrava dessa história quando ele te contou? Com pesar, arrependido, lamentando? Muito pesar, cara. Arrependido para ele, assim. Ele sempre falou que se pudesse voltar atrás eu mais faria aquilo porque foi aquilo que tanto é que nesse dia quando ele mata o amarelo, ele voltou para casa correndo, estava chovendo, mal, vomitando, passou mal, teve febre. A mãe dele achava que ele também estava com malária, mas não, ele estava com febre emocional. Um garoto, né, cara? Imagina. Ele era virgem ainda quando matou a primeira vez, cara. 17 anos, sabe assim. Então, ele ficou muito mal e naquela noite ele me contou que ele fez uma oração e prometeu a Deus que mais nunca ia matar ninguém na vida. Acabou no que deu, né? Ele te falou, como é que ele te explicou por que ele seguiu fazendo isso e isso virou a profissão dele? Então, Petrinho, acontece o seguinte, né? Cara, eu sou totalmente contra o discurso de que, não, o criminoso é uma vítima do sistema, é uma vítima da sociedade. Eu não acho isso. Esse discurso nunca me convenceu. Eu tive uma infância muito pobre, uma região muito difícil na periferia do Recife e não virei bandido, né? Amigos meus viraram. Eu tenho amigos que viraram bandidos. Eu tenho amigos que morreram em troca de tiro com a polícia. Amigo que cresceu comigo jogando bola na rua. Entendeu? Assim, você faz suas escolhas, né? Não é fácil. Mas esse papo de que é vítima da sociedade, isso não me convence. Então, eu não digo isso do Júlio. Ele fez as escolhas dele, né? Ele morava, como eu falei, numa vila, ribeirinha, numa casa de madeira. Cara, aos 18 anos, o Júlio nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Você tem ideia. Nunca tinha visto uma TV na vida. Até porque, né? Isso era... Ele com 18 anos, era o quê? Começo dos anos 70. Só a família rica tinha TV no Brasil, né? Só que nessa época ele foi... Ele não tinha, né? Nenhuma chance de trabalho na vida. Ele ia virar um pescador, que nem o pai dele. E aí, como a família achava que o tio dele era policial militar, né? O pai dizia, cara, leva esse garoto com você pra trabalhar com você, fazer alguma coisa pra ajudar a cidade, não sei o quê. E aí, depois que matou o Amarelo, né? O Júlio ficou muito perdido, desorientado totalmente. E o tio falou, tem um trabalho pra você com o exército, é legal, tu ganha bem, pra ser mateiro no Alaguai, entendeu? Aí ele foi, né? Aí já teve de novo esse contato com esse mundo da violência, né? Mas ele achou que ele tava trabalhando pra polícia. Pro exército. Pro exército. É, que era o que ele fazia de verdade, né? Ele era mateiro do exército. Só que rolou essa coisa do tiro, né? Ele era muito bom de tiro, aí o sargento mandou ele ser o cara que dá o tiro. E aí depois do Alaguai ele voltou, né? Pra casa com a ideia de ficar pra sempre lá em casa, né? Lá em Porto Franco. Até porque ele tinha uma namoradinha por quem tava apaixonado, então a ideia dele era voltar com aquele dinheiro que ele tinha ganhado no Alaguai, com o exército e tentar começar uma vida com a namoradinha dele que ele queria casar com ela. E aí entra o lado pessoal, né? Que é um lado muito bacana da história do Júlio, do livro, que eu acho que o que surpreende muitas pessoas, Petri, nessa história é porque a gente tá muito acostumado a ver pistoleiro, matador de aluguel pela forma que a ficção mostra, né? No cinema e na literatura, né? Por exemplo, não sei se você viu um filme chamado Lisbeth do Prisioneiro, que tem a figura do pistoleiro que é o Marco Nanini, que faz brilhantemente e que é aquele pistoleiro folclórico, né? Tipo, parece Lampião, o cara que mata na rua e mata mesmo e todo mundo sabe que ele mata e fica por isso mesmo. Que, curiosamente, o mesmo ator também faz esse papel no Alto da Compadecida, que é o Nanini, também faz tipo como fosse o Lampião. Também tem um filme que eu gosto muito que chama Colateral, que é com o Tom Cruise e com o Jamie Foxx, que o Tom Cruise faz o matador. E aí já é um matador bonitão, elegante, estiloso, que é o Tom Cruise. Se você parar pra olhar, o James Bond é um assassino de aluguel, só que é pago pela coroa britânica, mas o trabalho dele é matar, né? Então, assim, a ficção, a literatura e o cinema sempre mostram esses matadores ou como uma figura folclólica, divertida, um cara que mata, mas é engraçado do jeito que ele mata ali naquele universo, naquele cenário da ficção, ou como um cara bonitão, estiloso, elegante, pegador, né? Que é o caso do James Bond e tudo mais. Tem o Hitman também, que é um cara que é o cara e sempre ganha muita grana, né? Tem uma estrutura luxuosa pra caramba. Só anda de terno, não sei o quê. É, a ficção é assim. Na vida real, cara, não é, né? E aí o caso do Júlio é isso, mostra um cara, um garoto que cresceu num cenário muito pobre, né? Mas muito feliz, com vida à vontade, porque a gente avalia muito as outras coisas a partir da gente. A gente acha que um cara que não tem carro, não tem Netflix em casa é pobre. Não. Naquele universo, o cara mora numa cidade, numa vila ribeirinha, pra que carro, né? Tem comida boa, saudável, peixe, arroz, fruta, legumes, verduras, enfim. Morava naquele universo ali, na natureza, ia ser que nem um pai, um pescador, e cresceu, um bom menino, um bom filho, um bom rapaz, religioso, né? E aí, quando ele vira adulto, ele casa, e é um bom pai, um bom marido, assim, as pessoas não estão, digamos, preparadas, né? Pra conhecer o matador de verdade, né? No mundo real, e que é um bom pai, bom filho, bom marido, um cara religioso, temente a Deus, com seus valores. Eu acho que essa questão humana do Júlio é que é a parte mais rica e interessante do livro, sabe? E o filme também mostra isso, o filme mostra essa questão dele, né? Ele em casa com a mulher, com o filho, um pai muito carinhoso, presente, preocupado com a família. Eu acho que isso é uma coisa legal da história. Mas assim, se na primeira vez que ele matou lá o Amarelo, ele disse que nunca mais ia fazer isso, por que que ele seguiu fazendo e chegou até esse número? Sim, verdade. De 500. Então, porque o que acontece? Voltando pro Araguaia, o que eu falei, quando ele voltou pra Porto Franco, né? Pra ficar com a namoradinha dele, quando ele chegou, ele flagou a menina com o outro. e aí pra ele isso foi assim, o fim do mundo, entendeu, cara? Fui pra Araguaia pra ganhar algum dinheiro pensando, porque vocês sabem, naquela época, começo dos anos 70, era muito normal, ainda mais em comunidades ribeirinhas assim, as pessoas casarem muito cedo, né? 18, 20 anos tava todo mundo já casado, né? Daí foi pro Araguaia, ganhou um dinheirinho e voltou pensando em casar com a Retinha, que era o nome da menina, né? O dinheirinho que ele fez, ele iria comprar madeira, construir a sua casinha lá, morar com a Retinha e virar pescador. Pra ele era isso. E o dinheiro que ele tinha feito, daria pra fazer isso, entendeu? Quando ele voltou, ele encontrou ela com outro cara. Aí, assim, o mundo dele já acabou, ficou mal pra caramba, muito triste, não queria mais ficar naquele universo ali perto, né? Na mesma vila ali, ela morava em outra via do lado, mas era perto. E aí, é quando o tio chama ele, vamos trabalhar comigo, vamos morar comigo em Imperatriz, não sei o quê. O pai dele, né? Incentivou pra que ele fosse, né? Pensando que pro menino ia ser bom morar na cidade grande. E aí, ele foi com o tio pra Imperatriz. Com a promessa do tio de que iria colocar ele na polícia militar. Ele achando que ia virar polícia militar. E que ia ter as coisas do tio, né? Ia ter voadeira. E aí, quando chegou em Imperatriz, ele viu lâmpada. Ele usou, ele falou que viu, a primeira vez a lâmpada ficou assim, né? Impressionado, porque na casa dele era só vela, não tinha energia elétrica, né? Na vida toda. E aí, ele falou que viu a lâmpada, ficou impressionado. Eu perguntei, ele era assim, você perguntou, que era o quê quando você viu aquilo? Ele falou, cara, parecia uma maçã de vidro. Olha a referência do cara, legal, né? Parecia uma maçã de vidro acesa. Aquilo foi muito fantástico. Ele tinha geladeira, eu nunca tinha visto na minha vida uma geladeira, cara. Você abre e está a água sempre geladinha. As coisas mais triviais para ele era fantástico, né? Então, ele tinha essa ideia de que o policial militar ganhava muita grana. Sim, sim. E ele queria seguir essa profissão. Então, ele queria ser policial militar para ter aquela vida que o tio tinha. O tio tinha uma moto, o tio tinha a voadeira que eu falei aqui, tinha uma casa de cimento, a casa dele era de madeira, o tio tinha a lâmpada que era a maçã de vidro que acendia, tinha geladeira. a primeira vez que ele dormia numa cama foi lá na casa do tio. Ele a vida inteira só dormia em rede. Ele até passou um tempo tendo dificuldade para se acostumar a dormir numa cama. E aí ele falou, cara, eu quero isso, eu quero ser policial militar para ter essa vida, entendeu? Só que não tinha policial militar, era tudo mentira do tio. Aí o tio foi colocando ele na pistolagem, dizendo, ó, me ajuda aqui nos meus serviços, que aí quando tiver vaga na PM eu te coloco, não sei o quê. E aí ele entrou muito mal, relutante, mas ia, matava um, matava o outro e via o dinheiro entrando, né? Também tem isso, né? Uma coisa que eu deixo muito claro no livro, que também tinha coisa da ambição, né? Ele fazia, ficava mal, pedia perdão a Deus, rezava lá, rezava Maria e Pai Nosso, mas o dinheiro entrava e ele gostava de ter o dinheiro, né? Tem até um episódio que eu falo isso, um livro que ele, que eu perguntei pra ele uma vez, assim, cara, mas e essa coisa de você matar alguém ao mesmo tempo que é angustiante, tem um certo poder ali, né? Você tirar a vida de alguém, né? Ele fala, não, é porque assim, ele caçava muito, né? Ele fazia, matava muito bicho no meio do mato pra poder comer, né? Matava veado, pássaros, macaco, pra levar pra casa pra comer, capivara, enfim. E aí ele, ele fala, porque matar um cara não é como matar um bicho, né? Tem que ter uma sangue fria. Aí ele começou a falar com um certo orgulho, sabe? Eu percebi claramente que ele tava falando meio que, cara, eu não sou um Zé Maranhão qualquer, entendeu? Eu ultrapassei uma barreira humana. Então tinha também esse ponto, né? Mas eu vejo, pra mim é muito claro que foi muito causa da grana, né? Tanto é que teve um episódio em que a mulher dele descobriu o que ele fazia e aí, cara, a relação dele, que sempre foi muito legal, ficou péssima. A mulher falou que ia embora com os filhos, sei o quê, ou ele parava e foi ali embora. Aí ele falou que ia parar pela mulher e pelos filhos, e parou. Arrumou emprego numa serraria. E aí, cara, na serraria o cara passava oito horas dentro de um lugar, num calor dos infernos, serrando madeira, engolindo fuligene em madeira, pra ganhar menos do que ele ganhava num serviço. Bem menos. Às vezes ele fazia um serviço, eu sempre coloco num livro as moedas da época do episódio, quando ele fez o serviço. E aí, pra ter uma noção, pra que o leitor tenha uma noção de quanto aquilo significava, porque, por exemplo, tem um caso que ele matou um cara por seis milhões de cruzeiros. E daí, o que é isso? Eu sempre uso como referência o salário mínimo da época. Aí eu digo, que equivalia à época a dois salários mínimos ou três salários mínimos, coisa assim, entendeu? e aí na serraria ele ganhava um salário mínimo, enquanto que na pistolagem muitas vezes ele fazia uns isso por mês e ganhava três, quatro salários mínimos. E aí ele viu que a coisa ia ficar feia, a vida da família começou a ficar mais difícil, sem dinheiro, passando dificuldade, até que um momento ele voltou pra pistolagem com um aval meio silencioso da mulher. A mulher não reprovou, não apoiou não, vai lá matar, mas também não ficou, não criou mais estresse, deixou ele matar em paz, sabe? Pra poder ter uma vida um pouco melhor, entendeu? É, porque no filme aparece, né? Eles estão numa casa muito boa e tal. É, no filme ali foi bem exagerado, né? Pra mostrar a diferença monstruosa do que era antes e depois. Tudo laranja. Na vida real ele nunca morou numa casa tão legal, num apartamento bacana como aquele do filme, nunca. Mas ele, quando ele estava na serraria, ele ficou, acho que três meses só, não lembro, cara, ficou bem apertada a grana na família de, tipo, não ter carne pra comer em casa, sabe assim? Ah, sim, inclusive no filme tem a cena que a mulher dele vai no mercadinho e não tem como pagar a carne, né? Sim, pois é. E aí, com tudo isso acontecendo, ele meio que voltou pra própria pistolagem e a mulher sabia e fazia vistas grossas, entendeu? Mas em que momento ele entendeu que ele não ia ser policial e que ser policial, entre aspas, era aquilo ali? Então, depois de um tempo, depois de alguns anos, né? Já com o pistoleiro mesmo, assim, fazendo isso direto, ele até esqueceu a história da PM, né? Ah, entendi. O tio conseguiu pra ele o uniforme, né? Que ele usava pra sair de casa. Às vezes, ele ia matar alguém e ele chegava uniformizado de PM no lugar pra sondar, né? Pra ver o... a vítima, o caminho que a vítima fazia pra ir pra casa, ou o quê. Mas na hora de matar, ele nunca ia com a roupa da PM, sempre com a roupa normal. Qual era os motivos mais frequentes dos mandantes? O que que acontecia pra eles mandarem? Ah, cara, tinha de tudo. Tinha de tudo, sem imaginar. Tem um caso, por exemplo, que foi um dos primeiros casos que ele matou. Não, não. Não foi ele que matou, foi o tio que matou. o tio contando pra ele. Que foi por causa de uma briga de futebol. No jogo, o cara deu uma porrada no outro, o outro não gostou, mandou matar, o tio foi e matou. O dentista, né? O dentista. Isso, tem no filme essa cena, é muito boa. Tem no filme. Tem casos, assim, tem um caso que também tá no filme que é uma cena muito, muito, muito bacana, cara. Que quem faz é o Matheus Natchagalli, que é brilhante, né? Que é um caso que também tá no livro, História Real, que ele matou uma mulher e matou a esposa do cara. O cara contratou o Júlio pra matar a própria esposa porque a mulher tinha descoberto que o marido tava traindo ela. E aí, pra se vingar do marido, a mulher matou o filho do casal, o bebê de três meses, que o pai adorava a criança. Aí, descobriu que o cara tava traindo ela, pegou o bebê e matou o bebê afogado numa... Sabe aquelas banheirinhas de plástico de criança, de bebê? Uma bacia, né? Uma banheirinha daquela ali de plástico. Matou o bebê afogado. E aí, o cara chamou o Júlio e contratou o Júlio pra matar a esposa. mas falou pra ela assim, ó, mas eu quero que você mate ela afogada. Que nem ela mata o meu filho. Então, assim, vou deixar um tonel cheio d'água no quintal, você mata ela afogada pra sofrer que nem meu filho sofreu. E o Júlio falou, não, cara, assim eu não faço não. Não mato ninguém não. Afogada, são torturas, violência. Eu faço não. Eu dou um tiro e nada, acabou. Não, não quero. Tem que ser afogado. Um dos códigos do pistoleiro que tá no livro, né, é que não pode ter violência, não pode bater e tal. Não, não, não tem não. São, eles têm, o Júlio falou que eles tinham cinco mandamentos, né. Um deles é não matar a mulher grávida, não matar outro pistoleiro, não fazer nenhum serviço fiado, porque não dá. Você mata o cara, depois vai receber o dinheiro e não paga, né. Você matou o cara de graça, né. Não fazer fiado, não matar ninguém dormindo. Que estranho assim, porque eu preferia morrer dormindo, eu acho. É. Se o cara viesse me matar. Não matar ninguém dormindo e o outro, eu não lembro qual é, cara. Mas não tinha o da violência que não podia bater e maltratar e tal? Tem um que ele não pode roubar. Ah, é verdade. Não roubar os bens da vítima. Você não é ladrão, você é assassino, entendeu? É porque quando eu vi assassino, eu achei, será que ele não tá... São cinco mandamentos, né. Não roubar, não matar a mulher grávida, não matar outros pistoleiros, não fazer fiado e não matar ninguém dormindo. São esses cinco. O lance dele com a tortura é porque ele não gostou de ver ninguém sofrendo assim. A tortura sempre fez muito mal a ele. Desde a época do Araguaia, né. Começou lá no Araguaia. Começou com um genuíno, esse trauma que ele tem com a tortura. Mas aí o cara falou, não, só quero se for assim, oferecer uma grana boa pra ele, ele pegou o trabalho. E aí, matou a mulher. Então, esse caso foi que o cara mandou ele matar porque a mulher matou o próprio filho, né. Então, cara, os motivos são os mais... Tem um também que tem uma cena muito bacana, cara, no filme. Que, inclusive, quem faz essa história é o ator Augusto Madeira, que é um cara brilhante, que viria aqui comigo hoje, infelizmente surgiu pra ele uma gravação de última hora. Que é um cara que ele mata porque o cara pegou dinheiro emprestado com... Acho que um empresário, comerciante lá na cidade e não pagava, né. E aí, o cara mandou contratar o Júlio pra matar o sujeito, né. O cara não paga, então vai morrer, né. E aí, essa cena é legal porque foi nesse dia que ele conheceu a mulher que seria a esposa dele, né. Ele chega, o cara, ele segue o cara, o cara tá num bar, bebendo muito, bebendo pra caramba. E ele chega no bar e o Júlio tá com a camisa do Flamengo. No filme, não tem a camisa do Flamengo, mas na história real ele tá que ele era flamenguista, né, o Júlio. E aí, ele tá no bar, já tinha conhecido a moça, né, do bar, o balconista, com quem ele iria casar, não sei o que. Conheceu, conheceu pouco a menina e ficou de olho no cara que ele ia matar, né. Aí o cara leva, essa cena tá num livro muito legal. O cara vai no banheiro, a vítima dele, né, quando volta, olha pra ele e ele tá com a camisa do Flamengo, né. Aí o cara olha pra ele e vai andando na direção dele e ele acha que o cara sabe quem ele é, acha que o cara desconfiou alguma coisa, aí ele já põe a mão assim na cintura pra pegar a arma, né. Tá preparado já. Aí o cara acha que é bem perto dele assim, abre os braços e fala, Flamengo, Flamengo! Aí abraça o Júlio, entendeu? O cara bêbado pra caramba. Aí conversa ali um pouco, sei o quê, aí o Júlio convence o cara a ir embora, vamos embora, sei o quê, sai daqui, vamos pro outro bar, sei o quê, eu te levo, o cara tá bom, tá bom. Aí saem ele e o cara saem do bar juntos. E na história real, o cara sai do bar cantando o hino do Flamengo, que tem aquela frase uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né. No filme a gente não pôde usar isso porque tem a questão de direitos autorais na música, então no filme o Augusto Madeira, o ator que faz o papel da vítima, ele fez uma nossa brilhante, ele narra como se fosse um gol do Flamengo, sabe? Ele sai narrando, narrando e na hora do gol o Júlio dá o tiro nele, mata ele. E na história real, o cara tava cantando o hino do Flamengo e quando o cara cantou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, aí o Júlio matou o cara. E como é que ele te conta essa história? Ele conta rindo, ele conta sério? Ele canta normal, ele canta normal assim. Porque isso é uma puta ironia do discípulo. Ele conta nem, quem ria era eu, ele contava, eu ria, eu estava muito louco, aí ele ria depois, Aí ele percebia. Aí só percebia que a coisa era muito maluca, né cara? Eu te pergunto outra coisa, como é que tu conviveu por três dias com um cara que matou 500 pessoas? Não, não exagera, 492. Em média 500 pessoas. Não vamos exagerar também. Arredondando. Mas como é que tu percebeu que isso afeta um ser humano? O olho dele era mais, era mais apático, ele tinha um movimento diferente, tu notou que matar pessoas afeta o ser humano? Assim, certamente afeta, né? Tem a questão pessoal dele, né? O Júlio é um cara que parece ter muito mais idade do que tem, na verdade. Se você olhar, parece um agricultor. Ninguém vai ver aquele cara, nossa, esse cara é malvado, esse cara é um vilão. Não, sabe assim? É um cara que tem uma expressão muito serena, entendeu? Mas, mas posso falar, muito constante, entendeu? ele não demonstra muita emoção. Nem pra cima, nem pra baixo. Ele não é muito de se alegrar, nem de ficar mal, assim. Eu acho que isso afetou muito a questão das reações dele, sabe assim, emocionais, sabe? É como se ele estivesse sempre preparado pro pior, sabe? Porque, cara, imagina, teve mês de matar duas, três pessoas, cara. Imagina, você matar três pessoas num mês, né? Então, assim, e ele tem esse peso, né? Das mortes, ele é um cara religioso, mesmo parou de matar, mas, até hoje, ele reza todo dia pra Deus perdoar, sabe assim? Mas isso afetou psicologicamente ele? Ele não conseguiu dormir? Aqueles pesadelos que são relatados? Isso ele tem até hoje. Eu falo até hoje com o Júlio, né? Tem uma coisa bem interessante que eu falo com o Júlio todo ano, três vezes. Ele sempre me liga no meu aniversário. Isso é curioso porque eu tenho amigos de infância que não me ligam, ele liga. Aí eu ligo no dele também. E ele também sempre me liga no Natal. Então, tem três vezes no ano que a gente se fala sempre. daqui a dois meses no meu aniversário, com certeza ele vai me ligar. É um cara que tem esse cuidado, entendeu? De mostrar que não esquece você, sabe? Mas, e aí até hoje quando a gente se fala, ele me fala que até hoje de vez em quando ele tem pesadelo. Ele vê rosto de pessoas que ele matou. O amarelo, o primeiro cara que ele matou, até hoje ele de vez ou outra acorda, sabe assim, porque sonhou com o amarelo, sabe? É complicado, cara. Não tem, ele, obviamente, acho que não procurou terapia, não tem lá na cidade dele, isso, né? Ele está na mesma cidade de sempre? Não, 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 ele saiu, está morando em outro estado, na cidade pequena também. Isso aqui. Ele comprou uma chacarazinha, um sítio pequeno, e aí tem uma coisa curiosa que ele é aposentado pelo INSS, ele passou exatamente 35 anos matando gente e ele recolhia o INSS, então ele se aposentou e recebe a aposentadoria do governo. É com o dinheiro que ele juntou, que não é muita coisa, ele comprou esse sítio pequeno, no interior do Brasil e aí lá ele tem várias árvores frutíferas, manga, goiaba, um monte de coisa, também planta mandioca, arroz, tomate, enfim, um monte de coisa e aí moram ele, a mulher e os filhos, a mulher é costureira, ela costura para fora, ganha um dinheiro dela também ali, ele tem a comida em casa, as coisas que eles plantam, e aí está feliz assim, está tranquilo, ele diz que se sente muito mais leve porque já faz mais de 15 anos que ele mata ninguém, então assim, tirou esse peso das costas e está levando a vida tranquila. Então o trauma que ele adquiriu na cabeça dele não é insustentável, ele consegue conviver com esses pesadelos, essas assombrações que ele vê. É, o fato de ter parado de matar, dar essa leveza para ele, de viver em paz, ele tem um filho que já casou, já é avô, já tem um neto, está feliz da vida também, então assim, ele está levando a vida na paz, mas ainda tem isso que eu falei, de vez em quando ele ainda tem pesadelos, com coisas que ele fez. Aquele pesadelo que ele está no caixão sendo enterrado, vivo, ele te relatou aquilo? Petri sinceramente isso eu não lembro, eu não lembro se tem esse episódio na história real ou se aquilo foi na cena do filme, não lembro mesmo, faz, cara, eu lancei o livro em 2006, né, vai fazer já 16 anos já, então tem coisas que eu não lembro, isso eu não lembro não. E tu sabe se ele viu o filme? Tu conversou com ele sobre o filme? Conversei sim, ele viu, gostou, achou bacana, tudo. O que ele falou? Ele disse que achou bacana só isso? Ele disse que gostou do filme, ficou muito feliz de ver a história dele no filme, ele só ficou preocupado porque o nome dele é Júlio, não sei o que, Santana, de não sei das contas, né, e eu convenci, depois de muito esforço, convenci o Júlio a me autorizar a colocar o nome real dele no livro, né, eu falei, ó, eu vou colocar só Júlio Santana, ele, não, mas põe só Júlio, eu falei, não, só Júlio não dá, cara, deixa eu colocar um sobrenome, né, vou colocar Santana que deve ter uns 10 mil no Brasil no mínimo, enfim, no filme, né, eu tinha falado para o pessoal do filme de colocar só Júlio, né, não colocar o sobrenome, até porque no cinema o alcance é muito maior do que no livro, né, beleza, isso foi acordado, tá, tá bom, e eu falei para o Júlio que no filme ia só mostrar Júlio, né, não ia ter sobrenome dele, só que tem uma cena no filme que é quando ele parou de matar, eu falei aqui, na história real, ele foi trabalhando na serraria, no filme, ele vai trabalhar com o fiscal de uma balsa, que faz travessia de carro, coisa assim, né, e aí no filme tem, quando ele decide voltar a matar, né, por causa do dinheiro, tem a cena que é bem legal até, sabe aquela cena icônica do Rambo quando ele vai se preparar para matar alguém, que é colocando o coturno, afetindo o cabelo, enfim, tem essa cena quando o Júlio volta a matar, né, aparece ele dando laço no coturno, colocando o uniforme da PM, e aí aparece ele colocando o velcro com o sobrenome dele no uniforme, e aparece Santana, no filme não é dito isso, mas aparece Santana, é muito rápido, não aparece, ele viu isso, ele ficou preocupado, ele falou, rapaz, você falou que não ia aparecer, eu falei, pois é, isso aí foi uma falha da galera da produção que não sabia não, foi mal. Mas de resto, ele achou interessante a história dele. tem uma coisa muito curiosa, Pedro, nessa história que é o seguinte, eu falei para o Júlio, que antes de lançar o livro, eu mandaria para ele, para ele ler, e eu falei para ele assim, eu vou mudar coisa que estiver errada, se tiver coisa errada, você me fala, não foi assim, foi assado, mas coisas que você não gostar, Júlio, eu não vou mudar, não sei que você me convença, tem um ótimo argumento, de porque você não gostou daquilo, eu posso mudar, mas se for, porque você não gostou por questões pessoais, não vou tirar não. Tá bom, tinha esse acordo. Aí, mandei para ele o livro. Aí, de tudo que tem no livro, cara, de coisas assim, porque muita gente fala que, ah não, você mostrou um cara como homem bom, não, não mostrei como homem bom, eu mostrei os fatos, entendeu? Por exemplo, tem um caso do livro, em que ele matou um garoto de 13 anos, com um tiro na cabeça, a queima-roupa. Então, se eu quisesse mostrar o Júlio como homem bom, eu não colocaria isso, né? O cara matou uma criança de 13 anos, com um tiro na cabeça, a queima-roupa. Isso está no livro. Então, de tudo que ele leu no livro, ele só me pediu para mudar duas coisas. A primeira coisa foi quando ele voltou da Alagoaia, que descobriu que a Ritinha, a namoradinha dele, estava com outro cara. Ele queria que eu tirasse isso. Ainda pega para ele essa história? Mas, Júlio, cara, aquilo foi importante não, porque eu vou ficar aparecendo de corno. Então, isso é o que ele falou. Mas, Júlio, não é isso, não é ficar aparecendo de corno. Porque é o seguinte, essa é a história importante, por quê? Porque isso foi fundamental para você voltar para o teu tio, para você ir embora de Porto Franco. Se você chegasse na Alagoaia, a Ritinha estivesse lá, tu esperando, os braços abertos, toda lindinha, você ficasse com ela, tua vida seria outra. Você ia virar um pescador e ia ficar com ela para sempre lá na comunidade, entendeu? Então, esse episódio foi fundamental para você ir embora e ver tudo o que você viveu. Aí, ele concordou, aceitou. E a outra coisa é que eu falo que quando a mulher dele descobriu que ele era matador, a vida deles virou um inferno. A mulher passou a ser fria com ele, passou a evitar na cama, eles não faziam sexo mais. e ele aceitava. É uma coisa que é legal você imaginar, um cara criado em uma comunidade ribeirinha na Amazônia, um cara que nasceu em meados dos anos 50. Ele tinha total respeito para a mulher. A mulher dele não queria transar com ele, porque estava chateada com ele, ele nunca forçou. Respeitava que a mulher não queria, ele não fazia nada. A gente vê hoje no século XXI um monte de cara no Brasil que faz coisa pior, né? E aí, eu conto que quando ele decidiu de fato parar de matar, um dia que ele chegou em casa e falou para a mulher, ó, acabou de ver isso, prometo, não volto mais. Aí, eles fizeram um sexo legal, gostoso, como há muito tempo não faziam, entendeu? Aí, eu conto isso no livro. E ele queria tirar isso também do livro. Qual era o motivo que ele deu? Porque, não acho legal não, cara, mostra... Muito isso. Eu e a mulher fazendo sexo assim, não acho legal isso não, não sei o quê. Aí, eu, de novo, expliquei, Júlio, é importante isso, porque mostra, como a tua decisão de parar de matar a gente influenciou a tua vida até sexualmente, até uma questão tão pessoal como o sexo, até isso, o fato de você matar a gente atrapalhava, entendeu? Aí, ele concordou também. É muito bom que é isso que pegou, né? Dois questões pessoais que tem a ver com a mulher, né? É, a ver com o sexo, com a sexualidade, né? E uma coisa que eu falo muito é que, eu não sei se as pessoas quando leem um livro percebem, mas o fato é que, assim, o Júlio matou a primeira pessoa na vida dele por amor, por amor ao tio, que ele queria proteger o tio, né? E ele parou de matar também por amor, né? Por amor à mulher dele, entendeu? Aham, sim. Então, isso é uma coisa muito interessante. Tu percebe que tu foi importante na vida dele também pra ele se reconhecer como um ser humano e enxergar a história dele por um viés um pouco mais real? Eu acho que o livro, ele falou isso a mim uma vez, ele falou assim que, é, é curioso que é um cara que nunca na vida dele inteira tinha leído um livro, ele leu o livro sem parar em um dia. Ele disse que pegou o livro de manhã, ficou lendo, almoçou, leu, jantou, leu, só foi domingo que não levou o livro. Ele falou, cara, eu não tinha noção de que minha vida era tão interessante e eu comecei a entender coisas da minha vida que eu nunca tinha entendido, entendeu? Dessa relação dele com o tio, que pra ele era uma figura paterna, né? Da questão dele com as mulheres, né? De a mãe dele ser uma figura muito presente, a traição da Ritinha, sabe assim, coisas bem legais. Ele conseguiu ver um pouco de fora, né? Porque ele tava dentro. Ele tá lendo, né, cara? Eu já li matérias que fazem sobre mim, meu trabalho e quando você lê alguma coisa que alguém esquece de você é sempre, né, diferente, né? Tu vê como é que o mundo te enxerga, né? Exatamente, exatamente. E aí isso bate diferente no ser humano. Tem alguma pergunta interessante aí? Opa, temos algumas aqui no Telegram. Tu quer ir no banheiro alguma coisa? Não, tô tranquilo. Eu vou ali, então, vai tocando uma pergunta aí. Ah, beleza. O Pedro mandou aqui, Clássio, você conhece os voluntários que vão lá para o Oriente Médio lutar junto aos militares contra os terroristas? Se sim, o que acha deles? Cara, na verdade, assim, os voluntários que vão, assim, ele falou que vão lutar com os militares contra os terroristas, é isso, né? Aham. na verdade, não tem voluntário que vai lutar com os militares. Aham. Tem grupos voluntários que vão combater os extremistas, tipo, Estado Islâmico, né? Isso existe. Aham. Mas não que vão lutar do lado dos militares sírios, né? Eu acho esse pessoal, cara, assim, são pessoas muito especiais, assim, que abrem mão da própria vida para poder ajudar os outros, né? Porque tem 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 regiões, até hoje tem regiões da Síria, hoje está muito melhor, graças a Deus, mas assim, a guerra não acabou ainda, mas até hoje tem regiões que são atacadas por terroristas do Estado Islâmico, por extremistas, e tem esses grupos que combatem esses extremistas, né? Em lugares que muitas vezes o exército nem vai, não chega, esses caras ajudam, eu acho muito bacana o que eles fazem. Só lembrando que eu divulguei aqui no Telegram antes do programa começar, então o pessoal não sabe do que a gente conversou aqui, é provável que venham umas perguntas assim. Tem uma do Osiris aqui, boa tarde, queria saber se ele sabe se o anjo da morte já matou algum contratante caloteiro, contratou ele e não pagou, ou quis se livrar dele depois do serviço prestado. Não, nunca tem um cartelista não. Tem um áudio aqui do Ícaro, só pedi pra você colocar o fone, vou tocar ele no fone aqui. Aqui, vamos lá. Boa tarde, Petri, Caio, Clester. Primeiramente, queria parabenizar Clester por essa leitura assim, magnífica, coesa, rápida, fluida, muito, 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 muito boa, que experiência imersiva, maravilhosa. minha pergunta é o seguinte, Clester, na sua opinião, você que teve contato com o Júlio, você acha que se não tivesse aquele elemento católico dele rezar as dez avemarias e vinte pais nossos, você acha que ele entraria nesse mundo? Você acha que de alguma forma ele merguraria de cabeça na pistolagem ou foi assim, indispensável essa desculpa religiosa, né, pra ele se sentir bem apto pra entrar nessa vida de crime? Como chama o cara, cara? É o Ícaro. Ícaro, é, cara, eu, sinceramente, eu não acho que essa questão religiosa tenha sido pretexto pra ele entrar no mundo criminal. Eu acho até que poderia ser uma coisa que até evitou, né, deu alguma força pra ele resistir, mas aí eu acho que a questão financeira acabou falando mais alto, mas eu não vejo que uma questão religiosa de acreditar que rezar iria perdoá-lo, não acho que isso tenha sido um incentivo pra ele matar, não. Tem mais um áudio aqui que é do Igor, vamos lá, Igor Santana. Boa tarde, Arthur, Clester e Caio. Eu tenho uma pergunta, como é que eu faço pra entrar nesse mercado de trabalho de roteiros? Eu até já escrevi um, mas entrei em contato com produtores e não deu muito certo. Igor, o único caminho que eu imagino, cara, é isso que você fez, você escrever suas coisas e mandar pra produtores e ver se alguém se interessa. Eu não sei de outro caminho, não. Tem mais uma aqui do Ícaro que mandou anterior. Tem algum outro trabalho interessante que você não contou no livro e poderia compartilhar agora? É o trabalho do personagem? Cara, tem uma história muito, muito, muito interessante que eu não coloquei no livro, eu até estava falando com o Petri aqui antes de começar, que assim, eu só coloco num livro que eu consigo checar, apurar tudo mais, né? E confirmar com as fontes, como por exemplo o caso do Genuíno. Mas tem um negócio muito legal que o Julio me contou, não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que foi em 2004 que foi assassinada uma freira americana, a Dorothy Steng, no Pará. Uma mulher freira americana fazia um trabalho social bem legal no Pará, numa cidade chamada Anapu, interior do Pará, e essa mulher foi assassinada por pistoleiros. E obviamente, por ser americana e ser religiosa, obviamente, muito mais e ser americana, né? Esse caso foi um cara muito forte, o mundo inteiro repercutiu isso. Na época, o governo brasileiro colocou Polícia Federal, Exército, todo mundo para poder pegar o... Eram dois, né? Assassinos. Descobriu depois que eram dois caras, dois pistoleiros. E o Julio me contou uma vez que ele foi procurado para matar Adolf Steng, né? E que... Isso foi, como eu falei, em 2004, ele já era bem experiente e que ele não pegou o serviço porque ele sabia que matar uma freira americana ia dar confusão grande, né? Que não ia deixar passar isso barato. Aí ele não pegou o serviço. E aí um dia ele estava em casa vendo TV o Jornal Nacional e apareceu lá a matéria, né? Da morte da Doris Steng e ele foi acompanhando e depois de um tempo pegaram os pistoleiros, prenderam os dois pistoleiros. E aí ele falou, tá vendo? Se eu tivesse pegado esse trabalho teria me dado mal. Essa é uma história muito interessante, mas que eu não coloquei no livro porque eu não consegui confirmar com ninguém, entendeu? E qual foi o motivo por que eles queriam matar essa freira? Porque ela fazia um trabalho social que atrapalhava os interesses de madeireiros, fazendeiros, entendeu? Quando o cara contrata o pistoleiro, ele é obrigado a falar o motivo? Não, pelo contrário. O Júlio vem falar uma coisa bem interessante. Ele me dizia que ele nunca perguntou a nenhum mandante por que o cara queria matar o outro. só que sempre, sempre, sem exceção, o mandante ou o capanga do mandante que tinha casos que ele não conhecia o mandante, tinha casos que ele conhecia só o capanga, o cara que era o intermediário. Por exemplo, o caso lá de, acho que chama Carmo do Rio Verde a cidade que ele matou o cara a mão do prefeito. O prefeito ele nunca conheceu, ele conheceu o capanga do prefeito. mas o que ele me dizia é que assim, sempre ou o mandante ou o capanga sempre contava para ele o motivo, entendeu? Não, quer matar o fulano porque isso, 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 assim, assim. Como se o cara quisesse justificar a vontade de matar alguém, sabe? Nem tem como saber se é verdade ou não, pode ser que ele esteja contando que esse é o motivo só para se sentir mais aliviado, mas de regra nesse mundo não precisava dizer o motivo. Não, tem mais alguma aí? O Cortes mandou aqui no grupo do Telegram, pode detalhar essa relação entre o Júlio e você como escritor? Existe alguma lei que garanta o sigilo entre vocês? Sentiu medo alguma vez ou teve que fazer controle da situação porque achou que ele poderia vir atrás de você? Até a lei de imprensa, a lei de imprensa me dá o direito de preservar a minha fonte. se eu quisesse eu poderia ter feito o livro sem nem colocar o nome do Júlio, né? Mas assim, uma regra que eu tenho comigo é de sempre colocar os nomes reais de todo mundo que eu coloco no meu trabalho. Por que tu tem essa regra para ti? Porque se eu quiser usar o nome falso, Petri, eu posso inventar a história que eu quiser no mundo. Sabe a revista feminina que tem o relato da mulher que transou com o avô, com o tio, com o sobrinho, com o cachorro, com o cavalo no mesmo dia? É isso. Ah, mas o nome é falso. É isso. Entendi. Se eu for usar o nome falso, cara, eu posso inventar a história que eu quiser no mundo, entendeu? Mas se der algum problema que não vai dar, algum processo e tal, tu tem como tu ir junto ou virar testemunha, ser obrigado pela justiça a falar alguma coisa? Ou tem alguma lei que protege o jornalista nesse sentido? Eu posso ser convocado, né? Mas eu não sou obrigado a revelar a minha fonte. Por exemplo, eu sei onde o Júlio mora hoje. Se alguém for atrás do Júlio e quiser pegar o Júlio, eu não sou obrigado a revelar onde ele mora. Entendi. Entendeu? Mas isso é porque é assim ou porque tem alguma lei especial? A lei de imprensa. A lei de imprensa. A lei de imprensa. Saquei. O que mais tem aí? Tem o Matheus aqui. Olá, povo. Boa tarde a todos. Queria saber como foi a escolha dos atores ao filme. Existe algum padrão FIFA na escolha? Exemplo, no filme do José Aldo, a Cleo Pires faz a mulher dele. padrão FIFA. Então, cara, até acho legal você ver o filme. Quem não viu, vê lá o nome da morte. Está na Netflix. O nome da morte. Cara, escolha de elenco é uma coisa... Nesse processo eu vi como acontece, né? Você tem ideia. A primeira pessoa a me procurar para querer fazer esse filme foi o Wagner Moura. O Wagner, a gente é amigo. Quando nasceu o livro, mandei para ele um livro, ele lê, adorou. E aí o Wagner me ligou dizendo, cara, achei fantástico a história, não sei o quê. Eu quero produzir o filme e quero fazer o papel do matador. Eu falei, fechou, ótimo, maravilhoso. Ele chamou o Vicente Amorim, que é o diretor, amigo dele. A gente teve reunião no Rio de Janeiro na casa do Wagner. Eu, o Wagner, o Vicente, para falar sobre o projeto, para montar o roteiro, tudo. Assinamos o contrato. E aí o Wagner fez o tropo de elite. Aí depois do tropo, o Wagner me ligou e falou, cara, não quero mais fazer o nome da morte. Não quero fazer agora outro personagem violento, não sei o quê. Como a gente é amigo, beleza, recebi o contrato, acabou. Fim de papo. Só que eu queria fazer o filme, né? E aí acabamos que fizemos com outro pessoal, com outro diretor, que é o Henrique Goldmann. E aí de novo voltamos a procurar elenco, né? E aí o primeiro ator, o cara que eu gosto pra caramba, que ia fazer o Matador, é o Daniel Oliveira, que eu acho bom pra caramba. O Daniel ficou tão empolgado que ele queria falar com o Júlio. O Júlio topou. O Daniel de Oliveira conversou com o Júlio por telefone. O Daniel de Oliveira, para quem não conhece, é o cara que fez o Cazuza. O Daniel conversou pro telefone com o Júlio, Santana. Ficou empolgadíssimo. Mas aí, durante o processo, mudando data de filmagem, não sei o quê, acabou que quando o filme ia ser feito, o Daniel não podia, não tinha mais agenda. E aí fizemos com o Marco Pigossi, que eu confesso, já falei isso pra ele, então posso falar aqui tranquilamente. E quando me disseram que ia ser o Marco Pigossi, eu não sabia quem era o Marco, o Pigossi, eu não vejo novela, e até então ele só tinha feito novela na Globo, uma alhação de novelas. E aí quando eu vi, um cara que só faz novela, um cara bonito, não sei o quê, eu falei, não vai prestar isso aí. Eu já fiquei bem preocupado, falei, não vai ser bom. Só que o Pigossi é um ator genial, ele é muito talentoso, o filme ficou bom pra caramba, ele mandou muito bem no filme. E além do Pigossi, tem um elenco brilhante no filme. Tem o André Matos, que faz o estilo dele, que está bem pra caramba. tem a Fabílio Nascimento, que é a esposa dele, que também é uma atriz espetacular. E tem um elenco de apoio também maravilhoso, eu falei aqui já, tem o Matheus Nascagalli, tem o Augusto Madeira, que eu falei aqui, tem um amigão meu também que vinha, acabou também não pôde vir, que é o Luciano Gatti, que faz uma cena, que é uma cena que eu estava lá, eu acompanhei as filmagens e eu ri pra caramba na hora. Que é uma cena que você passa dentro de um carro, o Júlio Santana, conversando com o Capanga do Mandante, uma cena hilária, você morde e ri. Então o elenco de apoio é muito bom, então assim, a escolha de elenco sempre tem essas coisas, tipo, às vezes o cara quer um cachorro muito alto, às vezes o cara não tem a gênera, então vai mudando. Tem uma história bem interessante, aliás, sobre isso, falando de filmes grandes, filmes gringos, que eu acho que quando foram fazer a refilmagem do, não é, do Superman, ou foi o Superman, Superman, que o Nicolas Cage foi cotado para fazer o Superman e acabou que não rolou. Tem uma história interessante também de Hollywood, coisa grande assim. Qual é a participação do escritor do livro, no caso, na produção do filme? Tu tem algum papel ali? Tu mexe teu dedo? Esse caso, esse caso, eu entrei só como, assim, um consultor de roteiro, né? Tinha coisas de roteiro que eu via, que eu dizia, ó, isso não está legal, isso não vai dar certo, isso aqui, e algumas coisas que eu falei, ouviram, outras não. Tem coisas que eu falei, ó, isso não é legal e ficou assim mesmo no filme. Mas, nesse caso, eu entrei só como, tipo, um consultor assim. Mas, meus outros trabalhos, cara, eu tenho dois livros já também que foram vendidos para fazer cinema, né? o livro da Síria, né? O Dia de Ferro na Síria e meu livro mais recente também chama A Dama da Liberdade sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E, uma coisa que eu decidi agora, cara, é que eu só vendo direitos do livro meu se eu for roteirista. Ah, entendi. Tu não quer ser consultor, mas quer estar junto. Eu só vendo direitos no contrato se eu for roteirista. Esse livro... eu não preciso ser o único roteirista. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com outro roteirista mais experiente, beleza, eu até gosto disso. Mas eu vou ser roteirista. O Wagner Moura foi o cara que veio com a ideia, aí quando ele saiu, tu pegou o projeto e foi atrás de fazer? Isso. Ou outra produtora? Não, não. Quando o Wagner falou que não queria, não ia poder mais fazer, não queria, eu peguei o projeto. Eu sou cinéfilo, né? Vejo muito filme o tempo todo. E aí eu vi um filme chamado Jean Charles, que é a história real daquele brasileiro que foi morto pela polícia de Londres, no metrô. Eu achei legal o jeito que o diretor conduziu o filme de mostrar a personagem. O cara é uma vítima, o cara foi morto, assassinado pela polícia britânica, no metrô em Londres. E depois ficou provado que o cara era inocente. Só que o filme mostra o cara como um ser humano, mostra o cara como uma vítima, um coitadinho. Mostra o cara, era um cara legal, gente boa, mas também que tinha lá suas armações, fazia uma coisinha ali ou outra. Achei legal o jeito que o diretor fez. O diretor chama Henrique Goldmann. E aí eu consegui o e-mail desse cara, é um cara brasileiro, mora em Londres há muito tempo. E aí eu mandei o e-mail para ele uma vez, falando, eu vi teu filme, achei legal, acho que você poderia fazer bem o filme que eu quero fazer do meu livro. mandei para ele o livro, ele adorou e falou, vamos fazer. Aí acabou que rolou. Ah, legal. E aí tu assistiu algumas cenas no set de filmagem? Tu viu tudo? Eu fui acompanhar as filmagens, foi feito no Tocantins o filme, eu passei, não lembro agora se foram dois dias ou três dias com a equipe lá em Palmas, acompanhando algumas coisas. Eu apareço no filme, faço uma pontinha, uma pontinha brilhante, eu sou um ator genial. É uma cena patética, cara. E qual foi? Não estou lembrando. É muito rápida. Eu sou uma vítima do Júlio, mas eu apareço morto já. Tem uma cena tão rápida que só quem me conhece muito assim que vai ver, vai lembrar. É uma cena que o Júlio e o tio estão saindo de uma loja, uma loja de cerâmica, assim, e tem alguns corpos, eu sou um dos corpos, eu estou assim, sentado no chão, apoiado na parede, aí quando o diretor me explicou assim, eu falei, peraí, deixa eu aparecer menos vivo antes, andando em algum lugar. Ele, nossa, é importante, o cara ficou tirando o ano. Aí eu falei, tá bom, agora estou em sol de vingança, eu vou morrer de olho aberto, eu morri de olho aberto, eu estou lá com o olho aberto. Caralho, eu não lembro disso. Foi muito rápido mesmo. É, tipo, eu acho que a minha aparição demora, não sei, acho que três segundos, assim. E a, o que aparece a Havan uma hora? Teve algum acordo com a propaganda? Foi loucura só da... Não sei se teve algum acordo, acho que não, acho que foi mais só para mostrar um mundo top, porque assim, aquela cena que aparece ela na loja da Havan, é a cena da transição da pobreza extrema para a vida melhor, né? Então, tem essa coisa muito da classe baixa, achar que a Havan é chique porque tem a... A Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, né? Mas isso não foi o Júlio que a gente contou, que isso aconteceu. Não, não tem a Havan na história real, não. Entendi. É que daqui a pouco aparece a Estátua da Liberdade e tu pensa, caralho, ele foi para Nova York, será? Pois é. Aí depois abre a cena e ela está entrando na... Então, isso aí foi invenção do diretor, acho que vai bater a onda mesmo. Como é que funciona o negócio da produtora comprar os direitos de um livro para fazer o filme? Tu que negocia o valor, é um valor bom, como é que funciona essa parte? Cara, depende. Essa história, como eu falei com o diretor primeiro, foi o diretor que foi atrás da produtora, né? Cara, eu posso falar o seguinte, por exemplo, a venda de um livro para os direitos de cinema, eu ganho muito mais do que o que eu ganho vendendo livro, entendeu? Porque, infelizmente, no Brasil, assim, leem muito pouco, né? Eu olho esse livro assim, graças a Deus, cara, os meus livros vendem bem, comparando para a realidade do Brasil, sabe? Por exemplo, eu estava falando um livro aqui antes, O Nome da Morte está presente hoje em mais de 15 países, Petri. É um livro que já foi lançado em mais de 15 países em 7 idiomas. Além de português, inclusive, também tem uma edição em Portugal, Com aquele português de Portugal. A gente tem esse livro em alemão, francês, espanhol, inglês, turco e polonês. E vai sair agora em Sérgio. Então, assim, é um livro que está no mundo todo, mas, ainda assim, a venda de direitos para cinema, eu ganho muito mais do que vendendo livro, entendeu? E depois tu ganha percentual de bilheteria ou de streaming? Vendo se tiver no contrato, de acordo com o que for os lucros da produtora, eu ganho percentual também. Isso é comum nos contratos desse tipo, do autor ganhar? Cara, eu não sei porque eu nunca vi outros contratos. Nos meses eu faço essa exigência para que eu ganhe também isso. E os atores te consultam também para estudar os personagens? Cara, por exemplo, o Daniel Oliveira que ia fazer o Matador, a gente conheceu bastante antes da filmagem. O Pigosse, eu só conheci já durante a filmagem. Não lembro se falei com o Pigosse antes. Eu não lembro, não. Isso eu acho que depende muito, né? No caso de história real, cara, pessoas que realmente existem, eu acho que é importante os atores conhecerem as pessoas, né? No caso do Júlio, ninguém podia conhecê-lo pessoalmente por motivos óbvios, né? O cara é assassino, né? Mas eu estou trabalhando agora em outro projeto que é uma história real muito, muito bacana de um professor aqui de São Paulo feito um trabalho brilhante. Não posso falar muito mais sobre isso, mas é uma história que assim, indo adiante, com certeza o ator que fizer o papel dele vai ter de conhecê-lo, né? Até para trocar ideia com o cara, ver como o cara se movimenta, algum trejeito, coisa assim, que é legal, né? E a tua história da Síria vai sair em filme também? Também foi vendida já para o cinema. Isso já está sendo produzido? Cara, infelizmente não. Está parado o projeto e a produtora me pagou uma grana razoável, assim, bem decente para fazer o projeto, mas até agora está só no papel. E é produtora brasileira, né? Brasileira. Ah, legal. Mas a ideia é fazer um filme gringo, né? Porque assim, na Síria eu falava só inglês, né? Então, assim, é um filme que vai ser falado 90% em inglês. Vai ter um pouco de português ali, uma cena ou outra que eu falo com alguém do Brasil, mas 90% do filme é inglês e um pouco de árabe, né? Não sei se vocês viram um filme chamado Argo, que é um filme muito bom, muito bom com o Ben Affleck, que é um filme em inglês, mas também tem muito árabe, né? Até para poder causar essa estranheza, né? De você ouvir um idioma que não é seu, né? Que é uma coisa que na minha experiência na Síria batia muito isso, né? Você passar o dia inteiro ouvindo uma língua que nem é a sua materna nem é uma que você entende nada, né, cara? Você ficar ouvindo inglês o dia todo, tá beleza. Agora você ficar ouvindo um idioma e ainda mais muitas vezes numa situação de violência, né? De agressividade, essa questão do idioma é muito forte. Para quem não conhece a história do Cluster na Síria, vê o outro podcast que ele vem aqui que ele conta tudo com detalhes que é uma história muito interessante também. Tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui do Jonathan que eu peguei no chat do YouTube. Ele mandou o seguinte Reparei que você leva muito a sério relatar as histórias exatamente como elas são. Essa motivação é interior? Por que isso é tão importante para você? Então, isso é importante porque eu faço jornalismo, né? Então, assim, eu preciso... jornalismo trata de fatos, né? Eu não posso criar cenas, personagens. Isso eu faço quando eu estou escrevendo outras coisas, mas meus livros são de jornalismo. É com texto de literatura, é um texto muito mais elaborado do que a matéria de jornal, de revista. É como o Petri falou aqui antes, até parece romance em alguns momentos, mas não é. É tudo jornalismo, entendeu? É o que os especialistas chamam de jornalismo literário, que é jornalismo com texto de literatura. Mas essa minha, digamos, obsessão por tratar tudo com a verdade é porque o que eu faço é jornalismo, né? Nos seus livros você também é um personagem da história, né? Não. Do da Síria? Não, só do da Síria. Pode-se dizer que naquele... o que você faz é um tipo de jornalismo gonzo? Cara, eu não diria isso porque, por exemplo, o gonzo tem muita coisa da experiência, o cara vai fazer, né? Para contar como é que é, né? E não foi isso, né? Eu fui para a Síria para fazer a matéria sobre a guerra da Síria. Eu sempre falo que eu queria mostrar o lado humano da guerra. Eu queria mostrar como a guerra afeta a vida das pessoas. das pessoas, né? Então, não era a minha vida. Era a vida das pessoas. Só que eu fui preso. Então, ao ser preso eu posso ter uma história minha, pessoal, única no mundo, né? Até hoje eu sou o único jornalista do mundo que foi para a Síria com visto de imprensa, entrei na Síria com visto legalmente e que foi preso, torturado, mensagem de morte e tudo mais. Só que mesmo tendo esse lado pessoal meu na história, eu contando o que eu passei, o que eu vi, o que eu vivi, em todos os capítulos do livro Dias de Inferno na Síria eu falo muito mais das outras pessoas, entendeu? Se você for ler o livro, em todos os capítulos eu falo muito das pessoas que eu conheci lá, né? Gente que eu conheci fora da prisão, na prisão, gente do governo, gente das forças rebeldes, amigos que eu fiz em Beirute, então assim, eu não diria que é gôncio porque tem muito claramente essa preocupação de mostrar a realidade dos outros, né? Como na Síria eu fui preso, então também tinha a minha situação pessoal, né? Minhas angústias, tudo mais. Mas mesmo dentro da tua angústia tu estava analisando a vida dos caras ao redor, né? Sim, pois é. Que é o foco daquele livro, né? Sim, sim. Aquele lá é muito bom, o livro inteiro, aquele do caralho. O que mais tem aí? Tem uma do Ícaro aqui de novo. Clester, salvo engano, você comentou na sua primeira participação que estava envolvido num projeto muito pesado e que não poderia dar detalhes. Hoje você consegue falar um pouco mais sobre ele? Ainda não. Fica ligado aí, cara, vai sair, vai sair. Por que não pode falar um pouco? Porque eu não gosto de adiantar assuntos de projetos dos meus futuros para não correr isso de neguinho pegar antes e fazer, entendeu? O cara faz a minha ideia, faz mal feito, eu faço depois bem pra caramba e não adianta porque o cara fez antes. Mas se o teu for do caralho, vai ficar mais impitente. Mas aí vão dizer, ah não, o outro fez primeiro, entendeu? Entendi. O outro fez antes, então o cara copiou, o Clédio copiou o outro. Isso é muito mente de jornalista old school. Aqui na internet, na internet foda-se. Se o cara fizer, a gente faz também. O que mais tem aí? É isso aí de Telegram. Na plataforma tem nada? Plataforma não. Tem que começar a dar uma incentivada pra galera mandar por lá. Eu peguei já algumas do YouTube aqui também. Tem a do Elbert aqui que a gente tinha comentado um pouco no outro podcast que é como conheceu a história do Júlio e correu atrás dele pra entrevistá-lo. A gente não falou sobre o início de tudo. Eu conheci o Júlio, cara, do jeito mais louco possível. Em 99, eu era correspondente da Revista Verde na Amazônia. Eu morava em Belém, no Pará, e fazia matérias em toda a região amazônica. Foi um período fascinante da minha vida, cara. Eu ia muito pra Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, interior do Pará, Mato Grosso, enfim. Sempre fazendo matérias sobre a Amazônia, de todos os assuntos. Meio ambiente, ciência, política, justiça, economia, tudo sem imaginar. E aí, em 99, eu estava fazendo uma matéria sobre trabalho escravo. E aí, acompanhei uma operação da Polícia Federal numa cidade chamada Tomé Assu, no interior do Pará. E aí, nessa operação, a gente chegou, eu acompanhei na Polícia Federal, eles com carros blindados e tudo mais. Chegamos na fazenda dessa cidade, Tomé Assu, para libertar escravos. E aí, rolou uma troca de tiros lá, da polícia com os capangas da fazenda. Confusão danada, tiro ao teio danado. Até que, a Polícia Federal conseguiu matar os capangas da fazenda, os outros fugiram, invadimos a fazenda. Nesse dia, libertaram, se não me engano, 16 trabalhadores escravos. Uma realidade, que a gente não imagina que existe no Brasil e que, aliás, é tema do meu livro mais recente, que eu lancei no ano de 2015, chamado A Dama da Liberdade. E aí, um dos escravos, que nesse dia a gente conseguiu libertar nessa operação, eu entrevistei o cara, ele me contou que ele tinha conseguido fugir da fazenda, e aí, quando ele fugiu, mataram, se não me engano, o irmão dele. e mandaram um recado para ele, ou você volta para a fazenda, ou a gente mata o teu filho. Acho que era essa a história. E aí, o cara voltou para a fazenda para ficar trabalhando de escravo, para não morrer ninguém da família dele. E aí, eu perguntei para o policial federal, falei, cara, é normal isso aqui? Ele falou, acontece muito, de escravo fugitivo, fazer dele contratar um pistoleiro para matar ou o próprio escravo ou alguém da família para obrigar o cara a voltar, entendeu? Aí, eu falei assim para o policial federal, eu falei, cara, eu queria muito entrevistar um desses pistoleiros aí, será que você consegue para mim? Acho que sim, eu vejo e te falo, tá bom. Aí, a operação, acabou, voltamos para Belém, voltei para a minha casa, e aí, alguns dias depois, me ligou, esse policial federal, me passou um telefone, ele falou assim, liga para esse número, tal dia, tal hora, você vai falar com um cara, que eu não posso dizer o nome, aí é com você, esse cara é pistoleiro, aí é contigo, se eu conseguir convencer ele a falar com você, eu falei, valeu, beleza, obrigado. no dia marcado, eu liguei, na hora marcada, liguei, do telefone que o policial federal me deu, eu achava que era um telefone de uma delegacia, de um presídio, que o matador estaria preso, não, era um telefone público, era um telefone público, um telefone público, que o policial federal tinha combinado combinado com o Júlio Santana de estar naquele telefone, naquele dia, naquela hora, ou seja, um policial federal conhecia um matador de aluguel que estava solto em atividade e não se ligou que era um absurdo passar o telefone desse matador para um jornalista da revista Veja, então foi assim que eu cheguei no Júlio, e aí tu ligou, e aí falei com o Júlio, entendeu na hora, tocou mais... Não, tocou rápido, atendeu rápido, e aí falei com o Júlio, falei do meu trabalho, do que eu queria fazer, a gente foi conversando, conversando até que deu no que deu. Aí vocês ficaram sete anos conversando por esse número, por esse telefone? Não, não, em dois mil e... eu acho que em dois mil e dois, dois mil e três, não lembro, ele comprou um celular, aí foi uma maravilha, porque aí ficou fácil falar com ele. Então vocês ficaram bons anos conversando pelo orelhão, não, a gente ficou uns três anos de orelhão. Então na última ligação vocês marcavam a próxima já, e o horário? Ele me dizia, ele me dizia, aí às vezes eu ligava, ele não atendia, aí ele me ligava de volta, entendeu? Ah, entendi. Aí quando eu ligava para ele um dia marcado que ele não atendia, certeza que depois de alguns dias ele me ligava, aí ele dizia, não atendia porque estava em um serviço, viajava, trabalho, assim, entendeu? Interessante, então ele queria que essa história fosse registrada de alguma forma para ele te ligar. Sim, Petri, porque acontece, cara, eu tenho a teoria de que todas as pessoas do mundo têm histórias interessantes para contar, entendeu? Todo mundo gosta de falar de si, as suas histórias, né? Então o cara vê um jornalista, né, de fora, né, de São Paulo, né, já um cara conhecido, quando eu fiz O Nome da Morte, já tinha dois livros lançados, né, eu mandei para ele meus dois livros primeiros para ele ver, conheci o meu trabalho. Então, assim, ele tinha um certo orgulho de ter alguém, né, um jornalista conhecido contando a história dele, né, e quanto mais a gente falava, mais eu conseguia arrancar dele, né, ou provocar nele esse interesse em me contar a história dele, entendeu? E como é que é lidar com a ansiedade de fazer logo esse trabalho? Sete anos trabalhando numa reportagem, chega uma hora que eu quero publicar logo isso aqui ou dá vontade de desistir? É porque tem aquela coisa que eu falei, assim, eu, nesses sete anos, eu estava trabalhando, né? Em outras coisas. Na minha revista, em redação, meu trabalho do dia a dia, né? Então, assim, o meu trabalho de escritor, primeiro que, assim, eu nunca tive plano de ser escritor, nunca pensei em ser escritor. Isso é curioso, porque na faculdade de jornalismo, eu tinha amigos que diziam, ah, um dia eu quero escrever um livro, sabe? Eu quero ser escritor, eu nunca pensei nisso, nunca pensei. E a coisa foi acontecendo, deu no que deu, né? Hoje eu tenho cinco livros já, três prêmios já obtidos de literatura, que é a primeira mais importante do Brasil, na literatura brasileira. Livro no mundo todo, livro no cinema, enfim, mas nunca foi um projeto. Mais qual a pergunta? Eu esqueci. Sete anos trabalhando numa reportagem. Só que livro, mesmo com toda essa minha carreira de escritor, livro não paga minhas contas, né? Eu faço porque eu gosto de fazer, acho interessante, e acho importante tratar de assuntos que a gente não vê, né? Na literatura de jornalismo, né? Então, como eu estava na redação, né? Todo esse tempo trabalhando numa revista, depois ia para outra, sei o quê, o tempo que eu tinha para fazer o livro era fim de semana, férias, de noite, então assim. De segunda a sexta eu estava na redação e quando tinha um tempinho ou outro, ligava para o Júlio e até hoje eu faço livros assim, né? Nas horas vagas eu faço um viagem para testar alguém, apuro, vou atrás de uma fonte mais especial, conseguindo documento, por isso que meus trabalhos todos demoram quatro, cinco, seis anos para fazer o livro, né? Porque tem esse lance de, hoje em dia eu estou dedicado só a isso, né? Eu estava em Brasília até setembro passado, por aí, outubro, setembro eu acho, eu estava lá dirigindo uma operação de jornalismo lá, decidido voltar para São Paulo e me dedicar só às minhas coisas, né? Estou escrevendo dois roteiros, um é um longa e outro é uma minissérie e estou trabalhando nesse projeto do próximo livro, né? Mas esse livro durou uns sete anos para ele ser feito, mas tu ia escrevendo ao longo de sete anos ou depois que terminou tudo, tu sentou e... Eu só sentei para escrever depois que tinha tudo apurado já. Aí tu resgata tudo que aconteceu durante tudo e vai organizando e vai escrevendo. Saquei. Entrou alguma questão aí interessante nesse meio tempo? Eu acho que é isso aí. Play Canecas Personalizadas, você acha que ele voltaria a matar caso a vida de algum ente querido dependesse disso? Não, acho que não. Acho que não. Agora ele está tão afastado desse universo que eu acho que... Não, ele poderia matar alguém para salvar... Tipo, vamos supor, entra um ladrão na casa dele, quer matar a mulher dele, mata o cara. Mas voltar a matar profissionalmente, acho que quase impossível. Tem mil pessoas assistindo esse podcast. Sim, tivemos um pico aqui de mil e quinhentas pessoas. Então vocês todos vão ver o filme O Nome da Morte e comprem o livro O Nome da Morte. Inclusive a gente vai sortear esses dois exemplares aqui. Ah, é outra coisa também que eu sempre acho legal falar. Pessoal, se tiver aí, pode me seguir no Instagram, tá? Cluster Cavalcante é bom para ficar em contato, eu gosto de... Eu converso, troco ideia mesmo. Está na descrição ali. Como é que a gente vai fazer esse sorteio aqui? O Cluster trouxe dois exemplares do livro para a gente sortear para a audiência. Tá, tem a plataforma do Flow. Eu sei que eles não estão fazendo os concursos, mas eu posso falar com o Veiga aí para ver se a gente consegue uma exceção. A gente vai ter que botar lá. Beleza? De qualquer maneira. Mas aí como é que é? O pessoal entra no flowpodcast.com.br entra na página do Adariva? O que é que faz? Você tem que criar uma conta. No caso, para a pessoa participar dos sorteios, ele tem que ser um membro da plataforma. Tá. Nesse caso aí, ele vai ter que pagar o preço ali que é dos membros. Ele consegue comprar com Sparks, isso aí, consegue ser membro através das Sparks também. Eu não sei muito bem o preço. As estrelas. As estrelinhas. Eu não sei muito bem o preço, mas não é nada caro não. É bem acessível. Quem já é membro então vai poder participar do sorteio, né? A gente vai falar com o Veiga que é o dono da bagaça toda para a gente conseguir sortear lá. Mas é na página do Adariva ou tem sorteios no site de forma geral? A pessoa entra no site ali em cima na barra de... Tem home, mercado, episódios e depois tem concursos. Concursos, tá. E quando ele tiver disponível lá, vai aparecer. Eu estou aqui, eu estou sem a TV aqui, mas eu consigo mostrar para o pessoal. Eu vou mostrar, vocês não vão ver, mas o pessoal vai conseguir ver. Rapidinho aqui. É bem simples. Os caras estão dizendo que querem o Instagram do Júlio. Esse aí é mais caro. Petrinha, eu posso também fazer uma campanha aqui de um livro? Eu quero sortear um livro também no meu Instagram para todo mundo para todo mundo que colocar uma imagem ou do nosso papo aqui ou da capa do livro ou do filme na Netflix. Você pode estar no seu Instagram. Pode ser no feed ou no story. Marcando eu, o Petri e o Adariva e o nome da morte lá com o Dica. Aí todo mundo que fizer isso, eu vou sortear um livro no meu Instagram, tá? Boa. Ou algum dos outros teus. Não, o nome da morte. Esses dois são daqui do podcast, do Adariva. Além desse, eu sorteio mais um no meu Instagram. Boa. Para quem quiser qualquer post, seja no feed ou no story, marcando a gente, marcando eu, marcando o Petri, marcando o Adariva e com alguma referência ao livro. Ou a capa do livro ou o filme, entendeu? Boa. Boa. Bom, está na tela aqui, a parte dos concursos. É bem simples. Tem aqui o último que foi sorteado é um kit gamer aqui, mouse, headset, essas coisas. Kit Gamer. Quase mandou um Bolsonaro. O Kit Gamer. O Kit Gamer. Contra o Kit Gamer. O Karachi Guedes. Bom, mas tem várias coisas aqui nos hidromelos, que não patrocina mais. Insider. Tem umas facas aqui, as coisas. iFood. Então, se der tudo certo, a gente conseguir. Puma. Vou fazer todos. Puma, iFood. Eu acabei de abrir o e-mail do Adariva. Insider. Eu acabei de abrir o e-mail do Adariva e os caras do rap estavam interessados. Tavam. Tavam. Acho que não estão mais. E o mais louco é que teve uma empresa que mandou há dois dias. Há dois dias? Mandou uma proposta comercial para a gente aí. Uma responde, ainda está de pé? Você viu o Twitter? Uma responde, ainda está em pé? Vamos fazer isso. Bom, mas daqui está bem simples. A gente vai em vez de fazer isso acontecer. Beleza? Tá. Então é isso aí. Vai ter os membros da plataforma do Flow vão ganhar, duas pessoas vão ganhar exemplares aqui do O Nome da Morte e para o resto que não for ganhar esse livro você pode assistir o filme que está na Netflix desde o início desse mês lá e está muito bacana. Eu assisto o filme como se fosse sério agora porque eu durmo, né? Então eu assisti durante a semana esse filme e terminei ontem. Vamos ver se só entrou mais uma questão interessante aqui nesse finalzinho. A Gleice te perguntou se para o Júlio essa entrevista foi também um tipo de confessionário. Com certeza. Foi meio, como a gente falou aqui antes, meio terapia também para ele, né? Falar tudo da vida dele, né? Eu senti isso claramente também. A Lucy Sky perguntou se você acredita que mudou a vida do Júlio de alguma forma e de que forma ele mudou a sua vida. Cara, não sei. Acho que seria meio prepotência a mim achar que eu mudei a vida dele. Não sei. Sinceramente, não sei, não. E também não sinto que ele mudou a minha vida, não. Foi um trabalho, né? Assim, tem... A gente sempre aprende com as coisas, né? Mas quando você faz um trabalho como eu faço de um livro, né? Muitos anos falo com uma pessoa no caso do Júlio sempre tem coisas que vão acrescentar que vão abrir seus olhos mas não acho que diria que mudou a vida, não. Acho que dos meus trabalhos o que mais bateu forte em mim foi a da Síria, né? Ficar preso passar seis dias preso torturado ameaçado de morte num ambiente muito, muito inóspito truculento e naquele universo de morte e violência você sentir solidariedade sabe? Compaixão de pessoas dentro da prisão foi... teve uma questão humana bem forte ali. Tem uma do Jonathan Nery Ramos que ele perguntou Clester a comunicação acaba restringindo a função de contar histórias como fazer uma imersão na história de um indivíduo com uma cultura muito diferente que possivelmente fala outra língua. Ah, acho que é sobre a tua experiência lá fora na Síria, né? É, cara o idioma de fato, né? Se você não fala a língua da pessoa é difícil pra canemba. Na Síria eu tive a felicidade de que na cela onde eu fiquei preso tinha um detento que falava inglês, né? Que virou meu irmão e me ajudou muito a conversar com os outros presos, né? Então sem esse cara não teria os relatos tão ricos como eu tive pro livro, né? Mas tem a linguagem dos sentimentos, né? de estar perto de apoiar o outro que isso aí às vezes tinha um cara na prisão por exemplo na Síria o Alid que não falava inglês e a gente conversava bastante pelos gestos ele falando árabe eu falava inglês e ele conseguiu me explicar um monte de coisa só com gestos uma palavrinha ou outra mostrando uma coisa aqui e virou um grande amigo também tem um aqui também que o Hawk FN perguntou escutar tantas histórias pesadas não mexe com o seu psicológico? ativei o negócio foi o meu que deu a questão do nada eles estão ouvindo eles hackearam todos os celulares do Estúdio Flow é verdade o que a gente está falando cara eu sinceramente eu não sei eu digo sempre que a minha cabeça ou é muito boa ou é muito ruim porque já dei palestra inclusive em faculdade de psicologia que leram o livro da Síria e sentiram que não tinha muito muitos traços ali de que aquela experiência tinha me traumatizado e como é que você vai para a guerra no Oriente Médio na Síria vê bomba caindo tiro gente morrendo passa seis dias preso numa penitenciária dormindo no chão comendo no chão sem ninguém te dizer nada do que seria na sua vida e não fica com nenhum trauma não é normal isso não tem que ter algum trauma né só que eu não fico com trauma nenhum e aí eu fui dar as palestras para esse pessoal de psicologia e eu falando sobre isso né eu falei cara a mente humana não é linear né você não pode tirar a partir de outras experiências que todo mundo vai reagir daquele jeito né e no meu caso na Síria teve isso que eu falei aqui teve muita coisa de beleza humana sabe assim cara eu fiquei preso numa cela pequena com mais de 20 presos eu era o único não muçulmano eu era o único estrangeiro eu era o único jornalista e naquele universo de sofrimento de angústia eu me senti abraçado confortado sabe respeitado fiz amigos lá dentro eu tenho um negócio que não é consciente né mas é uma coisa que é muito boa pra mim que eu costumo sempre tirar o lado bom das coisas entendeu assim é é óbvio eu sei né já me disseram isso que muita gente que passa por traumas muito menores do que eu passei na Síria e fica pra sempre com trauma com síndrome do pânico essas coisas eu acho também assim creio realmente nisso a minha fé também ajuda muito nisso eu creio muito em Deus e eu senti muito isso a presença de Deus lá na prisão sabe até com os muçulmanos eu não sou muçulmano eu sou cristão mas lá teve uma momento em que eles foram orar fazer a oração deles no Islã e que eu orei com eles pra sentir aquela energia boa da fé então eu sinto muito que tem esses elementos que que me dão forças pra superar entendeu as coisas ruins né a pergunta aqui anterior era se ouvir tantos relatos duros difíceis me afetavam muito né tem uma coisa também comigo que se eu ouvir um amigo meu contando uma grande tragédia na vida dele certamente isso vai doer mais em mim do que eu ouvir alguém contando isso num trabalho quando eu entrevistar alguém eu tô muito focado no meu trabalho entendeu eu tô ali pra entrevistar a pessoa eu preciso ouvir e entender apurar assimilar o que ela tá me contando é lógico que tem coisas que eu ouço no meu trabalho que batem forte no meu coração só que eu não sei como eu faço isso mas eu filtro aquele negócio naquela hora e continuo frio ouvindo e entrevistando a pessoa acontece às vezes de ir em casa depois ou em algum outro lugar eu senti aquela pancada entendeu por exemplo eu falei aqui do meu segundo livro chamado Viúvas da Terra que é um livro que eu escrevi sobre violência agrária no Brasil assassinato de agricultores pelo Brasil como geralmente quem vai pro confronto com madeireiros fazendeiros são os homens são eles que morrem daí ficam as mulheres daí eu fiz esse livro com esse título Viúvas da Terra que eu mostro muito essa questão a partir do olhar das mulheres das viúvas e teve uma situação em que eu tava apurando uma história no interior do Pará numa cidade chamada Marabá estávamos eu e um fotógrafo o Janduari Simões o grande amigo a gente tava lá e eu entrevistando uma das viúvas que era uma mulher bem mais esclarecida do que geralmente elas são naquela região muito distante pobre e eu falando com ela e ela me falou como foi tudo como mataram o marido dela e eu queria uma foto que demonstrasse aquela dor dela entendeu e que não fosse aquela foto óbvia da viúva segurando a foto do marido morto e aí ela me disse que fazia muito tempo que ela não ia ao cemitério aí eu falei a senhora tá parecendo lá com a gente pra eu fazer a sua foto lá e ela não queria ir ela falou mas me dói tanto ir lá ver aquele túmulo não sei o que aí eu falei a senhora sabe a senhora entende um pouco do trabalho da imprensa a senhora sabe que a imagem é muito forte uma foto nacional seria muito importante pra gente isso aqui aí ela topou a gente foi lá ela tava lá limpando o túmulo dele né e aí chegou lá tinha um monte de folha seca areia e ela passou na mão assim limpando né e aí a gente fez e aí ela acabou de limpar pôs assim no túmulo baixou a cabeça e começou a chorar na hora que ela fez isso eu olhei pro fotógrafo eu falei a foto é essa ele fez a foto dela né e essa foto eu fiz a matéria sobre isso antes depois eu fiz o livro né e essa foto tá no livro tá na matéria depois a gente levou ela em casa né eu tinha alugado um carro levamos ela em casa teve uma cena muito legal essa mulher dona Maria Joa da Costa teve um momento lindo eu ia na casa das divas todas né e como eu sei que são pessoas muito pobres eu sempre levava uma cesta básica pra dar pra elas né e aí na hora de dar a cesta básica pra ela ela não quis ela falou assim você vai encontrar pessoas que precisam disso muito mais do que eu eu insisti ela não aceitou e de fato eu encontrei gente né muito mais pobre do que ela nessa apuração nesse trabalho mas enfim fizemos esse trabalho e aí voltamos pro hotel eu tava no hotel lá em Marabá né e aí um calor dos infernos chegamos no hotel deixamos as coisas no quarto e fomos pra piscina eu e meu amigo fotógrafo o João Duari dentro da piscina já né relaxado conseguimos aplacar o calor e aí eu me liguei em tudo o que aconteceu né e aí eu falei pra ele cara a gente é dois animais olha o que a gente fez a gente leva a mulher pro cemitério pra causar toda aquela situação nela aquela emoção nela pra que na hora que ela tá externando a dor chorando a gente ter a imagem a gente é muito desumano aí ele falou mas fica ligado que é essa frieza que faz teu trabalho ter o resultado que tem e pra futuramente quem sabe causar algo positivo na vida dela aí ele me mostrou de fato né se não tiver essa frieza na hora do meu trabalho o resultado que eu fizer vai ser certamente não tão bom né quanto seria quanto é com essa minha frieza entre aspas o que também pode ajudar a vida da pessoa né então assim é uma coisa bem complexa aí tu faz terapia tem psicólogo nada mas tem alguma bagagem filosófica de espiritualidade pra entender essa parte que tu falou que tu consegue se distanciar da cena e ver de fora Petrica não sei não sei até que ponto a minha fé ajuda nisso eu não vejo isso como uma questão espiritual não vejo isso como uma questão eu posso estar errado lógico pra mim isso é mais uma questão quase que racional sabe assim de cara eu estou aqui fazendo trabalho não posso me deixar emocional por isso agora entendeu eu preciso ficar frio ficar sereno cara esse meu trabalho novo o sigiloso ainda cara já ouvi cada coisa cara assim nossa de gente que eu estava entrevistando me falar chorando sabe assim dos relatos sabe e eu sinto pela pessoa óbvio né aquilo me comove mas dá um ponto de me tirar do eixo sabe assim eu te perguntei da terapia porque quem faz terapia tem essa tem essa noção de se auto observar e conseguir criar esses compartimentos dentro de si mesmo tem muito isso cara sem fazer terapia por exemplo o fato da síria foi a coisa pra mim foi a coisa mais clara de como eu consigo separar isso né você lê o livro da síria eu começo o livro o livro pra quem tiver interessado chama dias de inferno na síria eu começo o livro falando de um momento em que eu tive certeza que eu ia morrer não é que eu suspeitei ou que eu achei ou tive receio não eu tive certeza que eu ia morrer e naquele momento eu fechei os olhos entreguei a alma a Deus eu desesperei o tiro e fiquei tranquilo então foi muito 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 duro que eu fosse na síria e foram dias muito infernais angustiantes porque ninguém me dizia nada quando eu fui preso não me deixaram dar sequer um telefonema ou seja ninguém sabia que eu estava preso né as autoridades a polícia do exército não demonstravam nenhum respeito por mim me humilhavam sabe assim foi muito muito duro só que eu estava vivendo aquilo e ao mesmo tempo eu pensando cara eu estou vivendo uma história muito fantástica se eu sair daqui com vida eu vou contar uma história assim muito muito interessante entendeu eu estava pensando assim eu não tenho medo nenhum de morrer cara eu não quero morrer não tenho vontade de morrer eu não tenho medo nenhum de morrer sou muito tranquilo da minha honestidade comigo mesmo com as pessoas que me conhecem com Deus então assim muito tranquilo mas eu não quero morrer então eu pensava eu estava mais preocupado em sair com vida para escrever sobre do que ficar vivo teve um momento muito muito duro cara eu no carro achando cara vamos matar eu vou morrer daqui a pouco e eu só pensava o tempo todo naquele verso do salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da soma da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo pensava só nisso e já na sequência eu pensava se eu sair daqui vou ter uma história muito legal só que isso foi quando eu fui preso no primeiro dia depois que me colocaram no presídio que foi outra situação muito angustiante me disseram que ia ser solto me colocaram no presídio e aí quando eu vi que tinha um cara que falava inglês na minha cela e um monte de preso eu falei cara esse cara queria me prender para prejudicar meu trabalho eles me deram o que eu queria um monte de gente para eu falar aqui entendeu e aí eu passava a vida inteira trabalhando fazendo entrevistas e lógico também sentindo minhas coisas mas eu estava o tempo todo e você falou como se fosse duas pessoas entendeu eu sofrendo tudo aquilo angustiado com medo triste para caramba e o outro eu como se fosse um jornalista apurando outra coisa como se eu não fosse personagem entendeu sim é meio louco mas é isso aí a tua a tua paixão pelo jornalismo é uma âncora na tua existência que tu se apega quando tudo está horrível e tudo faz sentido e foi foi totalmente lá porque o fato quando me prenderam lá na síria eles confiscaram só meu passaporte né e as coisas que eu tinha de tecnologia celular a máquina que eu levei fotográfica digital né e também eu tinha uma máquina filmadora também da revista que eu levei que estava comigo tudo isso confiscado mas a minha eu fui preso entrei entrei na penitenciária minha mochila minhas roupas é a minha carteira né com meus documentos o dinheiro eles pegavam só o passaporte e a coisa mais importante para mim que era o meu bloquinho com a caneta eles viram papel e caneta isso não tem nenhum risco né só que foi isso que eu conseguia apurar tudo todos os dias eu usava o Amara que falava inglês como intérprete intérprete os outros presos e estava ali então assim eu estava o dia todo trabalhando e com certeza isso ocupou minha mente ajudou para que eu suportasse aquela dor toda né porque se não estivesse ocupando minha cabeça cada dia seria pior dias de inferno na síria né esse livro é maravilhoso mais alguma coisa aí bom não teve mais nada aqui nada nem no telegram telegram deixa eu ver se atualizou alguma coisinha aqui olha a olhada que eu dei não tinha mais nada o fera o fera alvinegro timão ele perguntou como é que tu foi solto na prisão da síria mas a gente contou toda essa história não fala com corintiano brincadeira nem leu o livro brincadeira no outro podcast a gente contou toda a história com detalhes se tiver curioso está tudo lá é uma boa ver o outro podcast são só duas horas e meia de duração de síria só de síria vamos ver aqui deixa eu dar uma passadinha aqui o que que é isso aqui piadinhas piadinhas ah inclusive com a situação toda de conversões do programa que teve um teve um uma pessoa que assistiu o programa e foi atrás do cluster pra saber do all star dele engraçado porque no outro programa eu vim pra cá eu só uso all star eu tenho coleção de all star aliás all star vocês devem patrocinar nós também estamos sempre de all star nunca agora foi uma peça esse aqui não é que a câmera a câmera tá ali esse aqui é bem diferentão esse é bonito esse aqui é lindão é de couro tô estreando hoje nunca tinha usado completei um tempo já bacana é diferentão né aí eu vim aqui da outra vez com um all star laranja e aí teve um cara que eu não lembro agora o nome dele mandou mensagem no instagram dizendo cara gostei muito da sua entrevista mas é aquele all star não aquele tênis tênis e aquele eu falei que é um all star como esse laranja assim assim o cara abrigado pela dica aí eu falei e eu vou com um bem bacanão agora essa vez mais diferentão fica de olho isso é foda pra caralho o pessoal tá rindo que eu tô fantasiado de árbitro de futebol americano ah sim é verdade é verdade eu tô mesmo eu comprei camisetas ridículas eu fui na eu fui no shopping na sessão camisetas ridículas e aí eu peguei todas as camisetas então se você fez essa camiseta achando que era legal você designer eu tô usando ironicamente ela é o árbitro daquele do futebol com a bola preta e branca clássica sabe aquela que é preta tem a bola preta e branca ah sim vamos fazer sexta-feira o dia da roupa ridícula toda sexta-feira o dia da roupa ridícula eu acho legal isso bora bora aqui o pessoal tá rindo aqui é que o Felipe Grilo esse papo de coisa ridícula surgiu com o meu all star foi isso? não não esse papo de roupa ridícula surgiu com o meu all star o que que o Carlos falou aqui no chat lá vai lá de novo KKK que que é pra ele ir pra Síria de novo pra viver de novo tudo isso tu iria de novo cobrir uma guerra? com certeza cara mas sem dúvida alguma vai pra Ucrânia vai pra Ucrânia agora inclusive inclusive existe esse posso falar porque isso eu sei que ninguém vai conseguir fazer eu tenho um projeto de morar em Gaza durante 101 dias eu quero fazer um projeto 101 dias em Gaza eu quero ir pra lá morar em Gaza dar um pouco mais de 3 meses pra contar isso que eu falo mostrar o lado humano como é que é morar em Gaza o dia a dia entendeu? a vida a gente sabe que tem conflito mas assim tem cinema em Gaza? tem shopping? o ser humano sempre arruma um jeito de viver entendeu cara? se adapta então é isso aí vamos mostrar o emblema de hoje? o emblema tá no eu te mandei aí pra você mostrar pro convidado deixa eu ver aqui tá no nosso grupo né? isso é vou mostrar aqui pro pessoal eu vou mostrar pro Cluster é o da é o emblema da história da Síria que o é o Caprino que fez? eu acho que foi tá com cara de Caprino né? vamos adivinhar agora só ver aqui fugindo da bomba na verdade não foi assim não não foi assim eu tava indo passando a bomba é verdade é o contrário eu fui na direção da bomba fazer a foto não tava o Cluster que tá com medo e fugindo isso não é o Cluster não porque é sempre falado eu sempre falo isso não é uma questão de ser corajoso assim é coisa do trabalho né? eu tava lá eu trabalho estoura uma bomba cara eu não posso fugir eu tendo de ir lá fazer a foto né? foi até curioso porque todo mundo correndo né? pra longe da bomba e eu senti da explosão né? inclusive no livro tem a foto essa foto no livro da bomba né? da explosão tá no livro a foto e no livro tem a história quando tu chegou lá de táxi né? ninguém queria te levar pro lugar os taxistas aí no meio da estrada explode a bomba e aí o taxista fica com medo de que ia embora e ele fica falando não vamos lá ver a bomba e o cara não queria ver eu dizia rápido só fazer a foto aí tu teve que pagar mais pra ele querer ir pro lado da bomba né? qual que é o preço pra ele ir pro lado da bomba? foram alguns dólares a mais pro taxista aceitar ele vai puta tá bom vou ter que ir lá aí eles chegam lá no lugar onde estourou a bomba e começa toda a merda que os caras pegam ele e tal liberam o taxista e aí começa toda a história é bom como é que o pessoal resgata esse emblema? tá aparecendo na tela aí flowpodcast.com.br barra resgatar eu vou colocar no chat também pra ficar mais fácil pra vocês acharem você entra lá vai ter uma aba pra você resgatar o emblema vai ter um um negocinho de digitar aí você digita lá e já garante o emblema código o nome da morte nome da morte boa nome da morte bem fácil aí só você resgatar e garantir esse emblema no seu perfil aí ó o nome da morte tá na Netflix acabou de entrar lá você pode assistir e os livros também estão na Amazon né Amazon é no site da livraria põe no Google o que você vai achar e temos a nossa plataforma o sorteio desses dois exemplares que tão na minha mesinha aqui nós vamos sortear lá no flowpodcast.com.br pra nossa audiência é isso aí é isso aí valeu Clécio obrigado por mais uma grande participação valeu brigadão até a próxima na próxima tem mais histórias pra vir contar né tem esse novo livro que tu vai ainda vai lançar e tem sobre as outras histórias de escravidão não falta não então vamos é isso aí quando é que a gente volta voltamos na terça ah recados finais não falei não te passei a última palavra não só agradecer muito bom todo mundo que que passei por aí não esqueçam lá o que eu falei do do Instagram sortear um livro pra quem fizer qualquer post seja no feed ou no story me marca marca o Petri marca o Aderiva e coloca a imagem alguma referência ao filme ou a capa do livro ou alguma coisa do filme e aí quem fizer isso for sortear um livro tá boa do nome da morte terça a gente tá de volta e assistam o filme o nome da morte na Netflix boa pra ganhar um pingadinho ganha do streaming ali nada não é que no Spotify que o artista ganha um pouquinho nada terça a gente tá de volta estamos de volta com a Joyce Rodrigues boa terça, quarta e sexta semana que vem é terça exatamente programação normal e aí no sábado temos show puta que pariu foi pão o quarto foi pão o que você avaliou nossa muito bom estamos no topo da vida eu acho que o novo quatro amigos já tem um nome então tá pessoal terça-feira nós estamos de volta no Aderiva obrigado pela audiência das 1500 pessoas que tiveram aí um abraço tchau tchau valeu abraço tchau 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 tchau